Música Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento todas as autoridades presentes e convido para compor a mesa a senhora deputada federal Cristo Nieto, o senhor deputado estadual Márcio Gualberto, o senhor deputado estadual Fred Pacheco, Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, e o doutor Henrique Lima, procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Música Música Ouvido de pirancas marges plácidas, um povo heróico, grado, returbante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, Ó pátria amada, o grano amado, o salve e o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, um sonho límpido, a imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso, E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E o teu futuro, ó pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Teus insonhos ricos, campos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida, no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, dona, graça, salve e sol, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, parúquios, ventas estrelado, Vendigo, verde e ouro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas, servis da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora, A própria morte terá adorada, Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desse sol, das mães, É gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar. Convido o deputado Márcio Galberto para abrir a mesa e proferir seu discurso. Bom dia. É com grande honra e responsabilidade que me dirijo A todos vocês na abertura deste seminário Da Semana da Vida, realizada nesta nobre casa, a Alerj. Hoje, estamos aqui reunidos para destacar Algo que é tão precioso e fundamental, O cerne da nossa existência, A vida desde a sua concepção. A vida é um presente único e insubstituível, E é nosso dever protegê-la e celebrá-la em todas as suas fases, Desde o momento da concepção até o seu último suspiro. A Semana da Vida é um lembrete poderoso De que a defesa da vida é uma responsabilidade de todos, Que transcende ideologias políticas, Que transcende ideologias políticas, religiões, Ou quaisquer outras diferenças que possam existir entre os indivíduos. Ao longo deste dia, Teremos a oportunidade de refletir Sobre as questões que cercam a vida desde a sua concepção. Contaremos com a presença de autoridades eclesiais e especialistas, Que com suas palestras, debates e compartilhamento de conhecimento, Nos permitirão compreender melhor os desafios que enfrentamos, Especialmente nos últimos dias, E as soluções que podem ser implementadas. É fundamental lembrar que a defesa da vida Não se limita apenas à proteção do nascituro, Mas também envolve cuidar das condições de vida das gestantes, Promover o acesso à saúde de qualidade E apoiar as famílias em situações difíceis. Nós, aqui na LERJ, Temos a responsabilidade de criar políticas e leis Que promovam e protejam a vida em todas as suas fases, Especialmente a do nascituro, Que, indefeso, no ventre de suas mães, Necessitam que o seu grito silencioso seja ouvido Por tantos que os colocam sob a ameaça de morte. Para isso, instauramos nesta Casa Legislativa A Frente Parlamentar contra o Aborto e em Defesa da Vida, Da qual sou presidente, E protocolamos várias proposições E tomo a liberdade para não citar todas essas proposições neste momento, Mas farei isso colocando nas redes sociais Para que todos os senhores possam ter pleno acesso. A defesa da vida não é tarefa apenas dos legisladores, É responsabilidade de cada cidadão, de cada um de nós. Precisamos construir uma cultura que valorize a vida, Que celebre a vida, E que esteja disposta a apoiar aqueles que mais precisam. E a presença de cada um de vocês aqui hoje É a comprovação de que somos pró-vida, De que somos contra o aborto. O Brasil está vivendo um momento muito difícil Com a ameaça da possível descriminalização do aborto Através da DPF-442, Pautada pela ministra Rosa Weber, A ser julgada pelo STF, Através do ativismo judicial, Com o objetivo de legalizar o aborto Até a 12ª semana de gestação. Uma medida absurda, Impulsionada pelo PSOL, Afim de promover a cultura da morte. Não obstante, Não obstante, Esta DPF Alega que um feto no útero Não possui status de pessoa, Considerando-o como tal somente após o nascimento, Criando perigosas aberturas Para a promoção de outras práticas condenáveis Em nosso país, Que este seminário Seja um momento de reflexão, Aprendizado e ação Para que possamos continuar A defender E celebrar a vida. E para isso, Contamos com nossos ilustres convidados Que nos inspiram Através do compromisso Da defesa da vida E queremos concluir Dizendo que suas presenças aqui Enriquecem nossos debates E fortalecem nossa determinação Em frear a cultura da morte. Vida sim, Aborto jamais. Muito obrigado. Convido a deputada Cris Tonietto Para proferir seu discurso. Bom dia a todos. Está ligado. Caríssimo amigo, Presidente desta sessão, Deputado estadual Márcio Galberto, Grande amigo de luta, Reverendíssimo Dom Fernando Arias de Fã, Caríssimo deputado estadual Fred Pacheco, Queridíssimo amigo, Grande doutor Henrique Lima, Cumprimento a todos os presentes também, Representantes da sociedade civil, Todos aqueles que estiveram, Estão aqui presentes, Todos aqueles que estão nos assistindo também, Pela TV da Alerj. Cumprimento a todos E desde já, Quero dar as boas-vindas A este seminário Que nós estamos começando. Realmente, Primeiro eu preciso dizer Que o aborto, Ele não deveria, Em hipótese alguma, Estar sendo discutido. Porque no caso, O aborto, Ele fere o direito natural à vida, Que é o bem mais precioso Que nós temos. Primeiro direito natural, Sem o qual sequer A gente poderia pensar em outros. Então o aborto, Ele realmente não deveria, Sequer, Estar sendo discutido. Mas se, Sem dúvida, Se existe um locus adequado, Um ambiente propício, O local para que esse assunto Esteja sendo discutido, Sem dúvida alguma, Esse lugar é o parlamento. Então eu preciso enaltecer E louvar a iniciativa Do deputado estadual Márcio Galberto Por trazer este debate Para esta casa legislativa. Estamos tratando aqui De um tema importantíssimo, Um tema da mais alta gravidade, Que é justamente Sobre a DPF 442, Que visa a descriminalização Do aborto. E não é só Até a 12 semanas de estação, Como muitos dizem. Ao longo desse seminário de hoje, Eu tenho certeza Que os nossos brilhantes expositores, Eles trarão luz Há muitos dos argumentos Que estão ali Obscurant... Obscurant... Ei, perdão. Obscuros Dentro da DPF 442. Realmente, Se existe um obscurantismo, Está ali envolto Da esta DPF 442. E por que eu falo isso Sem medo de errar? Porque se eles desqualificam, Despersonificam A pessoa do embrião, A pessoa do bebê No ventre materno, O que mais não virá adiante? Então, ao longo do dia de hoje, Deste seminário, Certamente, Os nossos nobres expositores, Eles farão questão De lançar luz, De colocar ali luz, Justamente naquilo Que nós precisamos entender. O que é realmente Esse conteúdo Da DPF 442 Que visa a descriminalização Do aborto no Brasil. E não só a descriminalização Do aborto, Mas poderá criar Uma janela de oportunidade Para as diversas outras ações Que são atentatórias A vida como um todo, Mas também A dignidade humana. Ou seja, A partir da DPF 442, A depender de que Se esses fundamentos Forem julgados procedentes, Certamente, A partir dali, Nós poderemos Estar diante Da eutanásia, Do aborto irrestrito, Do suicídio assistido, Do infanticídio, Dentre outras tantas Outras monstruosidades. E por que Que eu estou falando isso Logo no início? Porque a gente Precisa entender, De fato, Sobre o que Que nós estamos tratando. Que é um assunto Da mais alta gravidade, Que é justamente A DPF 442. E aqui, Nessas breves Palavras iniciais, Preciso dar as boas-vindas Aos senhores, E também lembrá-los Da importância De nós lutarmos Contra o aborto, Sim, Mas acima de tudo Lutarmos pela preservação Também De algo que é tão precioso, Que é tão caro, Que é justamente A vida do nascituro. Tudo aquilo Que pode ser No caso, Incentivado Por conta desta DPF Precisa encontrar em nós Uma resistência. Todos os fundamentos Contidos nesta DPF Precisa encontrar em nós Precisa encontrar em nós Uma resistência. E nós precisamos Buscar meios Para que possamos combater Esses grandes males, Essas monstruosidades. E aqui, Eu gostaria de lembrar Das palavras De Madre Teresa de Calcutá, Que já dizia o seguinte, Ela dizia Que se alguém Gostaria de pensar, Né, E lutar Por uma cultura de paz, Como pensar Em lutar Por uma cultura de paz Se existe uma guerra Contra a criança, Por exemplo. Se o lugar mais inseguro Muitas vezes É o ventre da mulher, Um lugar que deveria Ser um santuário de vida, Um lugar que deveria Ser um berço, Não um túmulo, Não um sepulcro De morte. Então, Santa Madre Teresa De Calcutá Vai nos exortar E vai nos dizer Que de fato Existe hoje, Por conta do aborto, Dos promotores De a cultura da morte, Existe hoje Uma guerra, Uma grande violência, Que é justamente A violência contra a criança. Há aqueles paladinos Dos, entre aspas, Pseudo-direitos humanos Que dizem que, No caso, O aborto seria Um aparente direito Da mulher, Como se houvesse Um direito de matar Um ser humano. Mas, Talvez, A gente tenha que perceber, E aí, É que a gente vai colocar Um holofote Sobre esses assuntos, A gente tem que entender O que é o aborto. Realmente, Há um mal intrínseco No aborto. O aborto, Ele é intrinsecamente mal. O aborto, Ele é imoral. O aborto, Ele é criminoso Em si mesmo. Independente da lei positiva. Porque fere o direito natural. E direito natural É aquilo que está Inerente à natureza. Infelizmente, Há aqueles que querem Deturpar ou modificar A realidade objetiva das coisas. Criando coisas E factóides Como se pudessem Perverter a ordem natural Das coisas. E realmente, É sobre este momento Que de fato Nós estamos vivendo. É exatamente Sobre a égide Deste momento. Nós estamos Sobre a égide Dessa ditadura Do relativismo Inclusive o relativismo Da vida Relativismo moral. Então, É sobre isso Que também Repousa A ADPF 414 Que é um cavalo de Troia Preciso dizer. Então, Para encerrar Essas minhas breves Palavras iniciais Eu queria Chamar a atenção Dos senhores Para o que nós Estamos tratando E o momento Que nós estamos vivendo. Não há Como nós termos Uma luta Sem conhecermos Quem é o nosso inimigo. Não há como Combater algo Que nós não conhecemos. A gente só consegue Combater estrategicamente Aquilo que nós Conhecemos Da mesma forma Que nós só amamos Aquilo que conhecemos. E eu falo isso Justamente Para que a gente consiga Ao longo desse seminário Que eu tenho certeza Que será muito frutífero Até por conta De todos os palestrantes Que aqui estarão Pessoas da mais alta Envergadura Intelectual, inclusive Dom Fernando Rifan Doutor e professor Henrique Lima Doutora Lilian Nunes Que em breve Estará presente também O nosso cardeal Dom Orani Dom Antônio Augusto O Marlo Derosa Enfim Todos os palestrantes Que por aqui passarem Certamente Poderão contribuir Muito nesta luta E eles vão aqui Eu vou dizer Que plantar sementes Sementes que depois Precisarão germinar lá fora Então o que a gente Espera do seminário? Que a gente compreenda A realidade Sobre a qual Estamos tratando Sobre a qual Estamos falando Que nós consigamos entender A gravidade do momento Mas que a partir do seminário Isso também Possa De alguma forma Estimular Estimular E incentivar Uma ação Ou seja O seminário Não pode parar por aqui Então é esse recado inicial Que eu gostaria de deixar Que a gente consiga Ao longo do dia de hoje Que eu tenho certeza Que o seminário Será muito frutífero Mas que a gente consiga Buscar Ouvir E ao mesmo tempo Aprender Para que a gente possa Dessas sementes Plantar Lá fora Muitas outras Que eu tenho certeza Que serão perpetuadas Em prol Da promoção Da cultura da vida Em combate A cultura da morte E aqui eu encerro Agradecendo mais uma vez A presença dos senhores Agradecendo Até em nome Da frente parlamentar Mista contra o aborto E em defesa da vida Da qual sou presidente No Congresso Nacional É uma honra Estar aqui Com os senhores Que eu tenho certeza Que são guerreiros Em defesa da vida São valorosos Guerreiros Atuantes Na defesa da vida E no combate ao aborto Tenho certeza Que aqui nós temos Soldados Que estão nessas trincheiras Da defesa da vida E que alegria Poder contar com os senhores Que alegria Poder estar aqui Ao lado De grandes Não só amigos Mas irmãos em Cristo também Grandes irmãos Que eu tenho certeza Com quem nós podemos contar Viu deputado Março E com certeza Aqueles que Ao longo Desses próximos dias Estarão conosco também Batalhando muito Não só contra A DPF 442 e seus riscos Mas também Promovendo uma cultura De vida Para que a gente possa Pensar Numa prosperidade No nosso país Não há prosperidade Sem antes A gente pensar No bem mais precioso Que é assegurar a vida Não há como nós pensarmos Sequer no futuro Da humanidade Se o aborto Ele está sendo Hoje Tentado As pessoas estão tentando Legitimar o aborto Não há como a gente pensar Justiça Muitos falam sobre justiça social Como a gente vai pensar Em lutar por justiça Se a gente está Sentenciando A morte Eu vou repetir Um ser humano Totalmente inocente Como a gente vai pensar Em algo Em um Brasil próspero Em uma nação Que realmente Pense no futuro Se a gente está Com muitas vezes Diante de pessoas Que tem sangue nas mãos E que estão querendo Manchar a nossa bandeira Com sangue inocente E eu falo isso Com toda Veemência Porque é algo muito grave E se é algo grave Precisa ser combatido Com toda a nossa força Até porque Não haverá futuro Se As vidas Dos seres humanos Mais inocentes Forem ceifadas Como a gente vai pensar Num futuro Como a gente vai pensar No desenvolvimento De uma nação Na prosperidade Como a gente vai pensar No bem do nosso país Se está sendo legitimado O pior dos crimes Que é o aborto O crime mais hediondo Inclusive em si mesmo Algo que é criminoso Em si mesmo Algo que é imoral Intrinsicamente mal Em si mesmo Que é o aborto Uma violação grave Além de um pecado Mas aqui não estou querendo Usar argumentos religiosos Mas estou falando Algo que é Totalmente Uma afronta A um direito natural Que sequer Precisaria de uma lei positiva Se a lei positiva serve Tem que ser para De fato Asegurar O direito à vida Tem que ser Para legitimar Por assim dizer Ou melhor Tem que ser para Apenas respeitar O direito à vida Não pode ser Para pervertê-lo Ou subvertê-lo Então que a gente Entenda o que é O direito natural Porque há muitas pessoas Por aí Que inclusive nos parlamentos Ah, mas o que o parlamento Decidir, por exemplo Sobre aborto É que vai ser decidido Veja É lógico que o ambiente De debate É o parlamento Agora Em hipótese alguma Se um país Por exemplo A Argentina A Argentina Legalizou o aborto Por meio do parlamento Inclusive numa afronta Terrível à própria sociedade Ferindo a soberania Popular Porque a população Argentina É majoritariamente Provida Tanto é que Nas marchas Provida Que acontecem na Argentina Eles colocam milhões De pessoas na rua Nas ruas Como é que pode, né? E justamente a Argentina Teve o aborto legalizado Mas o fato De um parlamento Ter legalizado o aborto Não torna o aborto Algo bom Não torna o aborto Algo incentivado Ou então Algo correto Nunca será Nunca será Então nós temos que entender O que é o direito natural Em primeiro lugar E em segundo lugar Buscar meios Para combater Esse grande mal E eu tenho certeza Que nós não queremos Atrair para a nossa nação A maldição e a desgraça E a barbárie Que podem encontrar no aborto A sua janela de oportunidade Que Deus abençoe a todos Vamos juntos Ao longo do seminário Muito obrigada Pela presença de todos Deus abençoe vocês E nos livre da maldição do aborto Convido o deputado estadual Fred Pacheco Para proferir seu discurso Bom dia a todos Eu estou muito honrado De fazer parte desta mesa Eu queria saudar Meu querido amigo Colega E presidente desta sessão E também da frente parlamentar Em defesa da vida Contra o aborto Deputado Márcio Galberto Saudar a deputada Cristonieto Uma alegria muito grande Poder partilhar deste momento Também o meu querido amigo Doutor Henrique E com muita alegria Também do Fernando Rifan Que nos dá a graça e a bênção De poder vivenciar este momento juntos Nós estamos vivendo um tempo de luta Um tempo de guerra E eu queria usar uma palavra Que está sendo cada vez mais deturpada Por aqueles que querem cultivar a morte Eles dizem que A legalização do aborto É um ato democrático É a democracia Na sua maior forma Ou melhor forma De ação Por quê? Porque dá para a mulher O direito de se De legislar sobre o próprio corpo Não é isso? Meu corpo, minhas regras Mas isto não é democracia Isto é um ato Ditatorial Porque alguém Que acha que pode Tirar a vida De outra pessoa Está agindo de maneira Ditatorial Maléfica Está Agindo contra a vontade Daquele ser Que Não pediu para ser Para ser Gestado E aqui eu não vou Entrar Em questões Absolutamente ideológicas Ou religiosas Quero falar sobre Democracia A constituição Diz muito claro Todo ser humano Tem direito à vida A legislação Ela precisa ser Algo que Converge para a vida E dá direito A pessoa viver Na plenitude Ora Nenhum Sob nenhum Argumento Nenhum argumento Nós Deveríamos Abrir mãos Abrir mão Do direito De defesa Daquele que é O mais indefeso De todos Todas as vidas Importam Não é isso? Não é esse o discurso Que Muitas vezes nós vemos Nas bandeiras Nas bandeiras Contra o racismo Contra A favor dos direitos LGBTQIA+, Não é isso? Todas as vidas importam Ora Então por que Na hora de falar Sobre a vida do nascituro Não se levanta A mesma bandeira? Todas as vidas importam Então o que nós Queremos lutar E vamos lutar Insistentemente Tanto aqui Na Assembleia Legislativa E quanto na Câmara Federal Todas as vidas importam O Estado Vai agir E precisa agir Como defensor Da vida Em todas as instâncias A vida da mãe Importa E a vida do filho Importa Se nós temos hoje Um milhão de abortos Creiam Tem um milhão De mães Querendo filhos Então se a mãe Não quer o filho Então Doe o filho Isto não é pecado Não Doe o filho Tem uma porção De mães Querendo esta vida Porque não Pode gerir esta vida E quer que esta vida Seja gestada No seu âmbito familiar Então nós temos Que lutar por isso Hoje A vida importa Esta criança Não pode ser penalizada Pelo direito Ou pelo pseudo direito Do outro Em querer matar Então nós precisamos Cuidar desta vida Em todas as instâncias Então estes Que estão nos vendo Por aí Parem com esse discurso Ideológico Em dizer Que a vida da mãe Importa mais Que a do filho Não 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 pode ser assim Porque nós estamos Tirando a vida Do mais frágil E é o que a Cris Disse de maneira Muito clara Hoje é a vida Do nascituro Amanhã É a vida Do deficiente físico Da pessoa Com deficiência Amanhã É a vida Do mais frágil Usei até a expressão Errada Porque não se usa mais Da pessoa Que tem A deficiência física E aí Como é que a gente Como é que a gente Faz essa escolha Nós podemos escolher Pela vida Do outro Temos esta autoridade Não Não temos esta autoridade Eu sou presidente Da comissão Da pessoa com deficiência Na LERJ Nós lutamos Todos os dias Em defesa Dos direitos Daquele que hoje Está cada vez mais Invisível No mundo Que é a pessoa Com deficiência O nascituro Também está se tornando Um invisível Porque como disse bem O Márcio Márcio É a DPF 442 Ela Eu até vou tirar Meu óculos aqui Porque é absurdo Ela diz que Aquele que está no ventre Ainda não é pessoa Porque não tem condição De entender Os seus atos Já conviveram Com uma pessoa A um autista Nível severo Nível de suporte 3, por exemplo Em muitos momentos Ele não tem Condições De discernir Claramente Diante dos seus atos Então fazemos o que? Ele não é pessoa? Não A comparação não é esdrúxula A comparação é real É isso que vai acontecer Em um futuro próximo Ora Se nós Não deixarmos claro Que toda vida Importa Em qualquer Situação Em instância Nós temos que garantir A vida dos dois Dos dois Cuidar dos aspectos Psicológicos Da mãe E garantir E garantir que o filho Venha ao mundo E Quissá Creiam Em muitos momentos A gestação Levada até o final Faz com que a mãe Mude de ideia E acolhe o seu filho Em muitos momentos Isso acontece Muitos e muitos momentos Por quê? Porque a gestão Esta gestão Ela é composta Pelo principal Componente Que é o amor E no momento Em que essa gestão Vai acontecendo Vai mudando O coração Desta mãe Mesmo Sob uma situação De tristeza Que pode ter acontecido E sabemos Que em muitos momentos Foi numa situação De tristeza Pelo estupro Ou situações assim Indesejada O coração Vai se Convertendo Transformando Amorosamente Por aquele filho Aquela filha Que está sendo gerada Nunca a cultura De morte Sempre a cultura Da vida Por isso hoje Saúdo mais uma vez O deputado Márcio Gualberto E a deputada Cristonieto Pela iniciativa Digo que Não Já pedindo Muitas desculpas Porque não vou conseguir Ficar Pelo menos neste momento Porque tem um outro evento Acontecendo Simultaneamente E vou precisar ir Mas digo que Honradamente Digo Márcio Você Vossa excelência Aqui no parlamento Tem um amigo Um parceiro Que vai lutar Constantemente A favor da vida Constantemente Contra Todo Discurso De ódio Todo Discurso De morte Que nós Estamos Presenciando Aqui dentro Desta casa E também Pelo Brasil Afora Terá um amigo Um parceiro Que não fugirá A luta E vamos defender A vida Em todas as instâncias Toda vida Importa Sim a vida Não o aborto Estamos juntos Meus queridos Que Deus nos abençoe Passa a palavra Para o deputado Márcio Muito obrigado Deputado Fred Deputado Fred De fato É um grande irmão Em Cristo E também Um parceiro Nessa defesa Da vida Em todas as suas instâncias Gostaria Gostaria de mencionar A presença Já entre nós Do professor Marlon De Rosa Que muito nos honra Com a sua presença Aqui Ele que Abrilhantará Esse seminário Porque logo mais Fará sua palestra Um acadêmico Um estudioso Belíssimo Um grande pesquisador Eu tenho certeza Que a sua presença Aqui Será muito importante Para nós Será fundamental Gostaria de Anunciar a presença Do desembargador Doutor Roberto Guimarães Muito obrigado Pela vossa presença Aqui Desembargador O desembargador Que é o presidente Da União Dos Juristas Católicos É uma alegria Poder contar Com a presença De vossa excelência Aqui na Alerje Hoje Também temos A presença Da senhora Priscila Santos Monteiro Presidente Amigos do bairro De Japeri Do padre João Navarro Da senhora Ana Cláudia Siqueira Coordenadora Da Rede Provida De Niterói Do senhor Eu, Mair Neto Vice-presidente Da ADCR Rio Da senhora Silvana Silveira Presidente da Associação Maria Visita Isabel A senhora Tereza Cristina Membro voluntário Do Movimento Provida Contra o Aborto A senhora Carla Do Naecas Da Zona Oeste Do bairro de Campo Grande Gostaria também De agradecer A presença Do padre Antônio José Dos Santos E do senhor Elcio da Silva Comandante Da Brigada De Veteranos Ninho das Águias Muito obrigado Pela presença Aqui Hoje na Alerj Para este seminário Convido o doutor Henrique Lima Procurador-geral Do Ministério Público De Contas Do Estado Do Rio de Janeiro Para proferir Sua conferência Que irá nos alertar Sobre os riscos Da DPF 442 E a legalização Do aborto No Brasil Bom dia A todos Inicio Com uma saudação A Dom Fernando Rifan Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney Meu querido amigo Deputado Márcio Galberto Querida amiga Deputada Cristo Tonietto Valentes Combatentes Provida Deputado Fred Pacheco Teve de se ausentar Mas aqui também Representando Seu irmão Meu amigo Conselheiro Márcio Pacheco E Estamos aqui hoje Para Entender O que é Essa DPF E o perigo Que ela Representa Uma DPF Para quem não é Do meio jurídico Essa sigla Pode ser um tanto Quanto complicada É uma Arguição De descumprimento De preceito Fundamental É uma ação Prevista na Constituição Federal Que é Intentada Perante o Supremo Tribunal Federal E ela serve Para o Controle De constitucionalidade De leis Anteriores A própria Constituição Que é o Caso do Código Penal Que é de 1940 Então Em outras palavras É para saber Se essas leis Anteriores A constituição Estão de acordo Com ela Ou não E essa DPF 442 Da qual Estamos aqui A tratar O que ela Pretende É o Reconhecimento Da Inconstitucionalidade Da criminalização Do aborto Aborto induzido E voluntário Até a Décima Segunda Semana De gestação Ou seja Segundo a DPF O aborto Ser crime Fere Preceitos Da própria Constituição Federal Então O que eles Querem É a Legalização Do aborto Até o Terceiro Mês De gravidez E aqui Estamos diante Do que Poderíamos chamar De uma Jogada Ensaiada Porque em 2016 A primeira Turma do Supremo Tribunal Federal Colocou em Liberdade Uma quadrilha De aborteiros Da Baixada Fluminense Já vou Falar Daqui a pouco Deste Caso E Ali O ministro Barroso Em síntese Como Relator Do caso Afirmou Que o aborto Até A Décima Segunda Semana Não Era Crime E Curiosamente Um ano Depois Em 2017 Esse partido O PSOL Vai ajuizar A ADPF 442 Exatamente Argumentando As mesmas Coisas Que o ministro Havia afirmado No habeas corpus Ou seja O habeas corpus Que serve Para um caso Concreto Específico Agora Terá As suas Razões De decidir Extrapoladas Numa Ação Constitucional E Essas razões Agora Vão valer Para tudo E para todos Vão ter Na linguagem jurídica Eficácia Erga Omnis É disso Que estamos Falando Então Quando nós Analisamos A fundo Os Argumentos Trazidos Pela ADPF O que se Revela É algo Realmente Assustador Em síntese Qual é a tese Que o PSOL Quer que o Supremo Reconheça O partido Alega Que a proibição Do aborto Viola Os seguintes Preceitos Da Constituição Federal Dignidade Da pessoa Humana Cidadania Não Discriminação Inviolabilidade Da vida Pasme Liberdade Igualdade Proibição Da tortura Saúde Etcetera Então De cara Nós já Vemos aqui Que o conteúdo Real Desses preceitos Que são preceitos Importantes Verdadeiros Esses preceitos Fundamentais Tiveram Seu conteúdo Totalmente Esvaziado Cancelado Anulado De modo que Viraram somente Palavras Talismãs Feitas Usadas Para embelezar Falsos Discursos Discursos Enganosos E mais Esses princípios Passaram a ser Invocados Para a defesa De atrocidades Que violam Esses mesmos Preceitos Então Por exemplo É inacreditável Que o direito A vida Seja invocado Para negar O direito A vida Do nascituro Aquele que vai Nascer Ou que A proibição Da tortura Seja invocada Exatamente Para submeter A tortura Um ser humano Sem nenhuma Possibilidade De defesa Porque o aborto É isso O aborto É Uma tortura Seguida de morte O bebê Que vai nascer Ele se encolhe No útero da mãe Como quem quer Fugir Dos instrumentos Cirúrgicos Daquela tesoura Que vai Fazê-lo Em pedaços E a proibição Da tortura Que é um preceito Verdadeiro Que está na nossa Constituição Importantíssimo Ele é invocado Para realizar Uma tortura Contra um ser humano Indefeso É inacreditável Eu tive a paciência De ler A petição inicial Da ADPF E é quase Inacreditável Aquilo Que alguém Tivesse coragem De escrever Tudo aquilo A tese central Dessa ADPF Está calcada No princípio Da dignidade Da pessoa humana Essa palavra Essa expressão Bonita Que virou Aqui Uma verdadeira Prostituta Nas bocas De tantos Que usam Esse princípio Como querem Como bem entendem Prostituem O princípio Para defesa De coisas Contrárias A ele Citam Haberman Para falar Para falar Da função Catalizadora Da dignidade A dignidade Como portal Dos direitos humanos O portal De entrada Dos direitos humanos E assim por diante E aqui Eles se socorrem Da doutrina Do ministro Barroso Sobre a dignidade Da pessoa humana O ministro Barroso Ele é o autor Intelectual Dessa ADPF Todo o arcabouço Teórico Em que se baseia Essa ADPF Está Fundamentado Na doutrina Do ministro Barroso Não é por acaso Que em 2016 Foi ele o relator Do habeas corpus Que eu mencionei E em 2017 A ADPF É ajuizada Trazendo Todos os argumentos Que o professor Luiz Roberto Barroso Ensina E sempre ensinou Sobre O aborto Para defender O aborto Então Segundo ele Existem Três vetores Da dignidade Da pessoa humana São três requisitos Para que alguém Tenha Plena dignidade Segundo ele Primeiro É o valor intrínseco Depois A autonomia E por fim O valor Comunitário O valor intrínseco É ter valor Simplesmente Porque Se é humano Porque Alguém pertence A espécie humana Autonomia É ter Autodeterminação Ser capaz De gerir A própria vida De executar Um projeto De vida E o valor Comunitário Em breve Síntese É a aceitação Social Da pessoa Sua importância Como membro Da comunidade Como cidadão E de início O nascituro Aquele que ainda Vai nascer Ele já não passa Nem pelo primeiro Critério Embora eles reconheçam Que o nascituro Pertence à espécie humana Isso eles não Tiveram a cara De pau de negar Está lá o DNA humano Eles vão dizer Que o nascituro Não tem Aspas Estatuto De pessoa Constitucional E aí eles vão dizer Que o nascituro Ele não é Pessoa Digna De proteção Pela Constituição Federal Porque Só teria Direito A esse Status Quem nasce Com vida Antes de nascer Não tem Status De pessoa E eles invocam Curiosamente O princípio Da igualdade E o princípio Da não discriminação Justamente Para forjarem Uma distinção Iníqua E arbitrária Entre seres humanos De um lado Os nascidos Que tem todos Os direitos E do outro lado Os não nascidos Que não tem Nenhum direito E aí Quando nós vamos ver A base teórica Da DPF Que está lá No artigo Do ministro Barroso Aqui, lá, em todo lugar É o nome do artigo A dignidade humana No direito contemporâneo E no discurso Transnacional O ministro aqui Só falando De alguns trechos Ele Por exemplo Ele vai fazer aqui O seguinte raciocínio Ele vai dizer o seguinte Olha Alguns dizem Que a proteção da vida Se inicia Com a concepção Premissa essa Que ele Barroso Admite Só para fins De argumentação Diz ele Então vamos admitir Que realmente A vida Deva ser protegida Desde a concepção E aí Nós concluiríamos Pelo direito A vida do feto Diz ele Por outro lado A mulher Ela tem direito A integridade física E psíquica E tem direito A igualdade Ou seja Integridade física E psíquica Para ele É a mulher Ter poder De controlar O seu próprio corpo E igualdade O que é igualdade Para ele Igualdade É Como apenas A mulher Tem de suportar O fardo Da gravidez O direito Ao aborto Iguala homens E mulheres Porque se a mulher Puder abortar Ela se torna Igual ao homem Isso é direito A igualdade Então a mulher Tem direito A integridade física E psíquica E direito A igualdade Do outro lado O nascituro Só tem um Suposto direito Que ele admite Só para argumentar Que é o direito A vida Portanto Conclui o ministro Dois contra um Dois é maior que um Os direitos Da mulher Pesam mais Ele faz uma equação Uma continha Aritmética E com isso Ele conclui Que a mulher Tem direito Ao aborto E aqui Fica provado O que eu já Venho afirmando Em muitas conferências Palestras Em livros Publicados De que a tecnocracia Jurídica Pensa que o direito É resultado De uma engrenagem De uma maquininha Que recebe Entradas E produz resultados Uma calculadora Dois é maior que um Uma maquininha Artificial Sem conexão Com a realidade Talvez o ministro Pense Ou melhor Ele não saiba Ou Faça questão De ignorar A questão Mais importante Em jogo Aqui Que é A de que A vida É o direito Fundamental Mais importante Que existe Sem o qual Nenhum outro direito Pode ser exercido Se os senhores Pensarem em qualquer Outro direito Liberdade Propriedade Família E assim por diante Qualquer outro direito Natural Reconhecido Pelo direito positivo Nenhum deles Pode ser exercido Se o portador Se o titular Não tiver Não tiver A vida A vida É pré-requisito Para o exercício De qualquer direito Então Existe uma densidade Uma substância Muito mais Importante Do direito A vida Do que qualquer outro Porque ele é a base De todos os demais O ministro Barroso Em nenhum momento Se preocupa Em tentar Afastar Essa objeção Que é óbvia Aos olhos de todos Então a solução Jurídica Para ele É um produto De uma simples Conta Que se faz Na calculadora Dois é maior que um Portanto a mulher Tem direito ao aborto E aí ele vai dizer Também Que Quando ele fala Do valor comunitário Que se houver Um valor comunitário Ou seja Valores compartilhados Pelo grupo social Ou se houver Um interesse estatal Consubstanciado Em norma jurídica Isso poderia impedir A mulher De usar De sua autonomia Sobre o próprio Corpo E assim Abortar a criança E aí Nós pensamos assim Não Então Nós temos isso Sim nós temos Porque segundo Data Folha 92% Dos brasileiros Não são favoráveis A liberação total Do aborto Data Folha 92% Não são favoráveis A liberação total Do aborto E nós temos Leis Também Código Penal E diversos outros Projetos Tendentes A legalização Do aborto Que foram Negados Arquivados Rejeitados Pelo parlamento Então nós temos De um lado Valores Compartilhados Pelo grupo social 92% Dos brasileiros E nós temos O interesse estatal Que é expresso Nas leis E nas decisões Do parlamento Sabem como O ministro Barroso Faz Uma mágica Para sumir Com tudo isso Ele diz assim Este argumento De que a vida Deve ser protegida Desde a concepção É um argumento Baseado exclusivamente Em valores religiosos Portanto ele não serve Para o debate público Não podemos considerá-lo Com o passe de mágica Ele vem Com o velho argumento Laicista Para banir a religião Do debate público Como se o direito A vida Desde a concepção Não fosse racional Mas um postulado Arbitrário De fé religiosa Em vez de ser Uma ética Uma ética natural Baseada no princípio Da precaução Ora Se existem alguns Que não tem certeza Que a vida Começa na concepção E nós não conseguimos Convencê-los Qual é a obrigação Ético-jurídica? Adotar o marco Mais cauteloso Para o início De proteção da vida E qual é o marco Mais cauteloso? É a concepção Isso é uma obrigação Ética e jurídica De todos os agentes públicos Parlamentares Juízes Ministros Aqui são dois erros Do ministro Primeiro De que a proteção Da vida Desde a concepção É um argumento Religioso Não é É moral natural Em momento algum Aqui eu citei A Bíblia O catecismo E o segundo erro Ele supõe Que a fé É algo irracional Essa é a premissa Oculta Do argumento dele E não é Nem mesmo a fé Revelada Basta ler A Suma Teológica De Tomás de Aquino Então Meus senhores Mesmo com Sucessivas Negativas Do parlamento Os legítimos Representantes Do povo E com 92% Dos brasileiros Não favoráveis A liberação Total Do aborto Ele diz Que não há Consenso social Como pode isso? E portanto O aborto Deve ser legalizado E aí O status De pessoa Humana Passa a depender Do consenso social Só que Quem diz O que é Consenso social Ou não é Ele próprio Diz Arbitrariamente Segundo a vontade Dele O que é Consenso social Ou o que não é E aí Ele faz sumir A opinião De 92% Dos brasileiros Com o passe De mágica Ou seja O status De pessoa Humana Não é dado Mais pela Natureza Das coisas Pela ordem Natural E sim Pela vontade Arbitrária De um julgador Que diz O que é Consenso social E o que não é O que pode Ser aceito No debate Público E o que não pode E aí O ministro Ainda vai dizer No artigo dele Que se a vontade De nascer Do feto Prevalecesse Estou com o artigo Aqui em mãos A mãe seria Totalmente Instrumentalizada Por esse projeto Em outras palavras Se a mulher Fosse forçada A manter o feto Ela se transformaria Em um meio Para a satisfação De outra vontade E não seria Tratada como um fim Em si mesma Ora Ser instrumentalizada Por esse projeto Talvez o ministro Deva Andar Mais pelo Brasil Para ler Nos para-choques Dos caminhões Aquele adagio Popular Bem conhecido Mas muito verdadeiro Quem não vive Para servir Não serve Para viver A nossa vocação É justamente Sermos instrumentos Para o bem Do próximo Nenhum homem É um fim Em si mesmo Nenhum homem É uma ilha Mesmo quando Nos vemos Numa situação Difícil Como é A de uma mãe Diante de uma gravidez Indesejada E nós protegemos Queremos proteger E valorizar As duas vidas A vida da mãe E a vida do bebê Não só uma delas Então O ministro Não sabe Disso Isso é falta De contato Com a realidade Então Meus senhores É assim que Num teste De proporcionalidade Essa palavrinha Tão Batida Pelos juristas De hoje Ponderação Proporcionalidade O nascituro Ele sempre Perde contra A mãe Que quer abortá-lo Já que Como ele não tem Status de pessoa Digna de proteção Pela constituição Ele não tem Nenhum direito Fundamental Portanto O nascituro É descartável Ele não tem Autonomia E não tem Valor comunitário Ele não passa Por nenhum Daqueles três critérios Valor intrínseco Autonomia E valor comunitário Os três critérios Do ministro Barroso E aí Numa ponderação Entre a simples Humanidade Do bebê E a coleção De direitos Que a sua mãe Ostenta Ele sempre Sai perdendo E então Ele vira Lixo hospitalar Essa é a realidade Então O nascituro Não é pessoa E não tem Nenhum direito Muito menos O direito A vida E eu disse No início Que os fundamentos Da ação Permitem Uma constatação Assustadora Que é a seguinte Não há Nenhuma razão Para que toda Essa construção Argumentativa Se aplique Somente Até a Décima segunda Semana De gestação Ora Se só Aqueles Que nascem Vivos Têm direitos Fundamentais Logo O aborto Deveria ser Legalizado Até o Nono mês E não só Até a Décima segunda Semana E agora A coisa Fica mais Assustadora Ainda E se a Dignidade Da pessoa Humana Requer Segundo o Ministro Barroso Além do Valor intrínseco Do humano Requer Também A autonomia E o valor Comunitário Logo As portas Estão abertas Para A legalização Sim Do assassinato De pessoas Já nascidas Que não Têm autonomia Bebês Doentes Deficientes Físicos E de pessoas Consideradas Sem valor Comunitário Como já vimos Na história Um dia Cristãos Não tiveram Valor Comunitário E eram Jogados As feras Judeus Um dia Não tiveram Valor Comunitário Aliás Até hoje Em alguns lugares Cristãos Judeus Negros Negros Inúmeras Vezes E isso Inclusive Vem sendo Defendido Em artigos Acadêmicos Publicados Em respeitadas Revistas Médicas Desde Pelo menos 2013 Artigos Que defendem A eutanásia De crianças Crianças Doentes Deficientes Com as quais Se gastam Muitos recursos Talvez os pais Não queiram mais Gastar dinheiro E aí vão Pleitear A eutanásia De seus filhos Um artigo Publicado Em 2013 Intitulado Aborto Pós-Nascimento Por que o bebê Deve viver Com um ponto De interrogação Aborto Pós-Nascimento Pois é Criaram esse eufemismo Para falar Do homicídio De crianças Já nascidas No colo De suas mães Os autores São Alberto Gubilini E Francesca Minerva Foi publicado No Journal Of Medical Ethics Em 2013 É a chamada Escola Do vínculo Social Segundo Essa escola De bioética Falsa bioética Porque de ética Não tem nada Se não existe Um vínculo social Entre o bebê Que nasceu E a comunidade humana Que o recebe E a primeira relação Social do bebê Que se estabelece É com sua mãe Se a mãe Se a mãe o rejeita De cara Logo a mãe Tem um suposto direito De matar Aquele bebê Já nascido Isso é defendido No artigo E aí eles ainda Dizem Assim Tentam refutar A objeção Que seria natural Para qualquer pessoa Normal Não precisa matar Entrega para adoção Há uma fila imensa De casais Inferteis Querendo Filho para adotar Sabem o que eles respondem Não Se a mulher Entregar para adoção Ela vai passar O resto da vida Se perguntando Onde estará meu filho No entanto Se ela matar logo Ela resolve o problema Eles não sabem Que a mulher Que se submete a um aborto Passa o resto da vida Carregando essa culpa Se martirizando Então, senhores Essa DPF É Uma fraude Um cavalo de Troia Uma caixa de Pandora Porque a sua fundamentação Ela não vale Só para o aborto Até 12 semanas Mas ela conduz O aborto livre Até as 40 semanas Até o nono mês Além de abrir as portas Para o infanticídio Para o homicídio De bebês já nascidos Como defendem Os autores do artigo A eutanásia E outras atrocidades Já vistas na história Essa é a conclusão Lógica Dos próprios argumentos Da ação E eu estou aqui Em minhas mãos Com o voto Da ministra relatora A ministra Rosa Weber Que votou com Barroso Naquele habeas corpus De 2016 Ela reconhece Todos os fundamentos Da DPF Da petição inicial Da DPF Então Só a título de exemplo Ela diz aqui Na página 18 Do voto Da minuta Aos nascidos Então De acordo com A leitura textual E sistemática Da constituição É atribuída A titularidade Dos direitos fundamentais Aos nascidos Está muito claro aqui Vamos ver um outro Trecho Bastante claro Página 24 A norma Inscrita No artigo 5º Caput da constituição Federal Ou seja O direito à vida Não prescreve O feto Como uma pessoa Constitucional Sujeito titular De direitos Fundamentais E mais Não há Que se falar Em direito fundamental À vida Do embrião Ou feto E diversos Outros trechos Tá Citei aqui Somente três A título de exemplo Para mostrar Que a ministra Ela já está Reconhecendo Os fundamentos Dessa DPF E Os outros Ministros Então Poderão votar Com a relatora E legalizar O aborto No Brasil Com uma canetada A revelia Da vontade De 92% Dos brasileiros E a revelia Do parlamento Que são os nossos Legítimos representantes Aliás Não é a primeira vez Que esse golpe É tentado No Brasil Esse plano Sorrateiro Já foi tentado Em 2005 Houve um projeto De lei Cujo artigo Primeiro Legalizava O aborto Até 12 semanas E aí Sorrateiramente O último artigo Do projeto Revogava Os artigos Do código penal 124 126 127 128 Que são os artigos Que criminalizam O aborto Sem consentimento O aborto O aborto Com consentimento Da gestante Só restaria Como crime O aborto Sem consentimento Sem consentimento Da gestante Os outros Seriam Revogados Ou seja O artigo Primeiro Legalizava O aborto Até 12 semanas O último artigo Escondidinho Legalizava O aborto Até o nono mês Ou seja Se o aborto Fosse feito Além das 12 semanas Não haveria punição Porque o artigo Foi revogado Um plano Sorrateiro Um golpe Contra a vontade Popular O projeto Naufragou Felizmente Mas agora Eles resolveram Pegar um atalho E o atalho Se chama Poder Judiciário Mas o esquema É o mesmo E o Poder Judiciário Vem se prestando A esse papel De ariete Da militância ideológica Ele é um atalho Para essa militância ideológica Para os inimigos Da vida Eles querem ganhar No tapetão Sem submissão Ao processo democrático Porque eles sabem Que perdem No Congresso Nacional É um vilipêndio Ao Congresso Nacional Essa DPF Um menoscabo Aos congressistas Aos deputados E senadores Então o PSOL Ele quer demonstrar Que todas essas premissas Já foram assumidas Pelo STF Em precedentes Da corte A ADIM 3510 Que é a ADIM Ação direta De inconstitucionalidade Que julgou a lei A lei de biossegurança Afirmou que a destruição De embriões Para pesquisas científicas É constitucional Eles podem ser destruídos Em pesquisas científicas Esses embriões Que estão congelados Em clínicas de fertilidade Podem ser destruídos Porque o embrião Não é pessoa Ou seja No ordenamento jurídico brasileiro O ovo de tartaruga Tem uma proteção jurídica Superior à do ser humano Se eu for ali na praia E levar para casa O ovo de tartaruga Não é para destruir o ovo não É só para pegar o ovo E levar para casa Eu vou para a cadeia Pena de cadeia No entanto Se eu destruir Um embrião humano Está perfeitamente constitucional O Supremo autorizou O ovo de tartaruga Goza de uma proteção jurídica Superior à do embrião humano Segundo a ADIM 3510 Isso foi em 2008 Em 2012 Quatro anos depois A DPF 54 Quem foi o advogado A DPF 54 Foi o advogado Doutor Luiz Roberto Barroso Hoje ministro Ele advogou Pela legalização do aborto Dos anencefalos E o Supremo ali afirmou Que eles não têm direito à vida Porque não são viáveis Não são pessoa E aí Quatro anos depois Vem o famigerado Habeas Corpus Que eu já mencionei Habeas Corpus 124 306 Uma quadrilha De aborteiros Da Baixada A dona Jandira Num momento de fraqueza Foi fazer um aborto O aborto Deu errado Ela morreu Houve omissão Houve omissão de socorro Eles deram um tiro Na cabeça do cadáver Para simular o homicídio Esquartejaram o cadáver Botaram fogo E jogaram Num terreno baldio O Supremo Botou em liberdade Essa quadrilha Com o argumento De que Aborto Até a 12ª semana Não é crime Voto Condutor Do ministro Barroso Que foi o relator E aí Curiosamente Um ano depois O PSOL Ajuiza a ADPF Em 2017 Usando os mesmos Argumentos Do habeas corpus Do ministro Barroso E os mesmos Argumentos Do professor Luiz Roberto Barroso Ou seja De 4 em 4 anos Eles dão um golpe Contra a vida Só que eles já estão Atrasados O habeas corpus Foi em 2016 Era para ter sido Julgada essa ADPF Em 2020 Eles não contavam Com a ascensão Do movimento conservador Então Essa ADPF É a solução final Agora Com a mudança Do cenário político Eles pautaram E se pautaram É porque querem aprovar Então Estamos diante De um risco Gravíssimo É a questão Mais importante Da pauta política Hoje E as pessoas Perdendo tempo Com questiúnculas Debatendo Probleminhas menores Esta é a questão Mais importante Eles vão dizer O parlamento Não avança Nós temos de avançar Nós temos função Contra majoritária O Barroso Quando sentou na cadeira Ele deu uma entrevista E ele falou O STF Deve avançar A agenda E ele cita O Roe vs Wade Que é o case Que legalizou o aborto Nos Estados Unidos Graças a Deus Agora revertido Como exemplo A ser seguido Pelo STF O STF Deveria seguir O exemplo De Roe vs Wade Então aqui É a mentalidade Revolucionária Porque o parlamento Já se posicionou É a mentalidade Do progressista Que concebe Um futuro ideal A ser alcançado Mediante a concentração Do poder No presente Nas mãos Dessa elite De julgadores Na cabeça deles Progresso é isso É ir avançando Essa agenda Em direção A sociedade Perfeita Ao mundo ideal Só que essa sociedade Que esses engenheiros Sociais inventaram E que só existe Na cabeça deles Nessa sociedade O aborto é legal É um ato lícito É um direito Ora Quem disse Que isso é o progresso? A premissa oculta Por trás desse raciocínio É a de que O progresso é o aborto E portanto O parlamento Representa o retrocesso Porque está segurando A legalização do aborto Como o parlamento Não nos deixa avançar Olha nós Os ministros Agora temos Que tomar esse fardo E legalizar o aborto Para que Cheguemos ao progresso A sociedade perfeita Dos iluminados Dos engenheiros sociais E quais são as causas Profundas de tudo isso? Já me encaminhando Para o fim A razão fundamental É esta A ADPF Se baseia Numa falsa Concepção Do direito Se nós pegarmos A tradição Jurídica Ocidental Platão Aristóteles Cícero São Tomás de Aquino Para todos eles O direito A coisa justa É parte Da estrutura Da realidade Assim como Existem leis Naturais De ordem física Por exemplo A lei da gravidade E tantas outras Existem também Leis naturais De ordem moral De ordem jurídica Em suma O direito Não é produto Da vontade Humana Arbitrária Seja essa vontade Expressa em leis Ou em decisões Judiciais Porque no passado No positivismo jurídico Nós tínhamos A tirania A tirania Do legislador Por meio De leis Positivas Leis postas Pelos homens Leis humanas Essa é a tirania Do legislador Só que agora Nós já Evoluímos Nós estamos agora Diante da tirania Do julgador Por meio De decisões Judiciais Então Tudo O que nós vimos Em termos de genocídio De totalitarismo No século XX Tudo que os nazistas Fizeram Tudo que os comunistas Fizeram Tudo isso Estava de acordo Com as leis positivas E com As decisões Dos juízes Dos regimes Regime nazista Regime comunista Tudo estava Dentro da lei Tudo estava de acordo Com as decisões Do poder judiciário E aí O tribunal De Nuremberg Disse Não Tudo isso Ofende O direito Natural E foram Condenados Por crimes De guerra Porque Existe uma Moral Natural Ninguém aqui Está falando De argumento Religioso Citando doutrina Da igreja Estamos falando De uma moral Que é natural Então Descrever O que pretendem Legalizar É libertador O que é o aborto Uma tesoura cirúrgica Introduzida O bebê Tenta fugir Ele emite um grito Silencioso Ele é torturado É esquartejado E é removido Aos pedaços Tendo recebido Uma injeção De cloreto De potássio Que paralisa O seu coração E o mata Então Assim como O genocídio Nazista E o genocídio Comunista Não poderiam Jamais ser legalizado Pelas leis positivas O aborto Também Não pode ser Legalizado Por nenhum Poder humano Porque O que as autoridades Públicas Podem fazer É somente Produzir papéis Com ficções E o papel Aceita tudo É por isso Que nós temos Algo chamado Papel higiênico E aí O que essas autoridades Podem fazer Elas Como elas não podem Mudar a realidade Elas produzem Ficções Se o aborto For legalizado Por meio Do IDPF Nós teremos Uma ficção O aborto Nunca Será legal A ordem Natural Das coisas Essa moral Natural Nunca pode ser Alterada É como querer Revogar a lei Da gravidade É algo ridículo O aborto Será portanto Meus senhores E com isso Eu termino Para todos Sempre Ilegal Muito obrigado Pela atenção De todos Convido Dom Fernando Rifan Bispo da administração Apostólica pessoal São João Maria Vianney Para proferir A sua conferência Na perspectiva Do tema A defesa Da vida A luz Da doutrina Social Da igreja Excelentíssimo Senhor deputado Márcio O Alberto O Alberto Presidente desta sessão Deputado Fred Pacheco A Cris Tonieto Aqui também Cumprindo o dever De amamentar o neném Pois que ela Está aí agora O doutor Henrique Lima Pela brilhante exposição Muito obrigado Esclareceu Bastante coisas Uma aula O senhor presidente Dos juristas católicos Está aí também Eu parabenizo Essa comissão Dos juristas católicos Que defendem Os bons direitos Cristãos E naturais E católicos É claro Também Saúdo Diversos representantes Das diversas comunidades O Fred Pacheco É presidente Das comunidades terapêuticas Defesa Frente parlamentar Em defesa Das comunidades terapêuticas Eu sou bispo Referencial Do Leste 1 Da CNBB Para a defesa Da pastoral Da sobriedade Da qual fazem parte Estas comunidades terapêuticas Muitas coisas Eu vou repetir aqui O que o professor falou Napoleão já dizia Que a melhor figura de linguagem É a repetição Então Nós vamos repetir Já que eles sigam repetindo sempre Os maus Nós vamos repetir também Para fixar bem Então Volta de novo Ao cenário A discussão Sobre a legalização do aborto E agora Com novos argumentos Repetindo os antigos argumentos Aparentemente honestos Então Não é tempo De descansarmos É uma guerra Contínua A gente tem vontade De respirar Bom Agora Sossegaram Porque pediram Vistas do processo Não Eles estão ativos Cuidado Para que os defensores Não Acham que está tudo parado Então agora Vamos descansar Vamos para as trincheiras Saímos das trincheiras E vamos lanchar Porque a guerra está em trégua Não está Disse o Papa São João Paulo II Com o tempo As ameaças contra a vida Não diminuíram Elas Ao contrário Assumem dimensões Dimensões enormes Estamos perante Uma objetiva conjura Contra a vida Que vê também Implicadas As instituições Internacionais Empenhadas em Encorajar E programar Verdadeiras E próprias Campanhas Para difundir A contracepção A esterilização E o aborto São João Paulo II Em carta encíclica Evangelium Vitae Sobre o valor E a inviolabilidade Da vida humana Estamos caminhando Para a solução final Essa palavra é meio terrível Solução final Vocês já viram Vários filmes Com esse título A solução final É aquela proposta Por Hitler Para acabar Com judeus Ciganos Negros Tudo Essa é a solução final Que são os campos De concentração E a morte E acabou Essa é a solução final Então estamos caminhando Também Para este tipo De solução final Bem A ocasião Que nos leva A este Seminário Na celebração Da semana da vida É exatamente A A defesa Feita a ela Pela ADPF 442 Por isso É uma ocasião Para nós recordarmos Os argumentos Em favor da vida Na voz Das Sagradas Escrituras Da ciência Da moral Da Constituição Federal E da igreja Então nós temos Um batalhão de choque Também Eles tem seus canhões Mas nós também temos Eu vou começar citando A palavra de Deus Nas Sagradas Escrituras Eu sou bispo Vou ter que fazer isso O que que diz lá O Salmo 139 De Davi Belíssimo Senhor Tu me sondas Eu sei que tu me sondas E tu me conheces Foste tu que me formaste Que formaste Os meus rins E me teceste No ventre De minha mãe Porque a Bíblia Usa muito essa palavra Os rins Para mostrar Que todo o nosso Deus nos formou Totalmente Como hoje Nós falamos coração Naquele tempo Se falava os rins Senhor Tu me sondas Até os meus rins Eu te dou graças Porque eu fui plasmado De modo maravilhoso Admiráveis São as tuas obras Minha alma O reconhece plenamente Teus olhos Me viram ainda Informe E no teu livro Já estavam escritos Todos os meus dias Eram já desenhados Quando nenhum deles Ainda existia Deus já nos formava No ventre da nossa mãe Todos nós Cada um de nós Mas Deus nos conhecia E sabia o nosso futuro Sabia que hoje Nós estaríamos aqui Eu sei que tu me sondas Palavras belíssimas Que demonstram Que não somos Obra do acaso Fomos programados Nós somos Irrepetíveis Nunca apareceu no mundo Alguém igual a mim Igual a cada um de vocês Nem nunca vai aparecer Nós somos Únicos Irrepetíveis E nós fomos planejados Nunca existiu alguém igual a nós Nem vai existir Somos únicos no mundo Com o futuro traçado por Deus Esperado por Deus Tem aparecido sempre alguns vídeos Bonitos Mostrando celebridades Agradecendo Aos pais A mãe Por não terem sido abortados Por isso que essas palavras Do salmo São repetidas por nós Já nascidos Que não fomos abortados Por isso que estamos aqui Como ação de graças a Deus Pelo dom da vida Graças a Deus Nós estamos aqui vivos Hoje Por isso Muitos agradecem a Deus Por exemplo Por não terem sido abortados Apesar de Ter havido sugestão Para que fossem abortados Dado o risco Que estava sua mãe Eu cito alguns exemplos Cristiano Ronaldo Jogador de futebol Agradecendo a mãe Por não ter sido abortado Steven Johnson Também outros Celine Dion A cantora Andrea Bocelli Cantor E Last but not least Por último São João Paulo II Também A mãe dele Esteve em risco Poderia ter sido Abortada E não o foi Graças a Deus Por isso Hoje nós temos Cristiano Ronaldo Celine Dion Steve Johnson Temos São João Paulo II Porque foram dados A luz Com essa ADPF 442 Foi apresentado Então a mudança Do código penal Nas 12 primeiras Semanas de gravidez Será que eles não estão Pretendendo com isso Obter A legislação do aborto É pergunta retórica É claro que estão E não conseguiram No congresso nacional Que é o único Que tem o poder De legislar E dado que A constituição Artigo 1º e 2º Estabelece que o Brasil Se constitui Em estado democrático De direito Fundamentado na harmonia E independência Dos poderes Discute-se Se essa argüição E possível sanção Do STF Cuja competência É a guarda Da constituição Não seria A invasão Por parte Da suprema corte Da competência Dos outros poderes Em especial O legislativo Só uma assembleia Nacional constituinte Eleita pelo povo Teria o poder Legal De modificar A constituição Nos seus preceitos Fundamentais A constituição Federal Promulgada Sob a proteção De Deus Está lá Fizeram questão De colocar isso Já estabelece A inviolabilidade Do direito A vida No artigo 5º No título 2º Que trata dos direitos E garantias Fundamentais Cláusula Pétria Portanto E como a nossa Carta Magna Estabelece a igualdade De todos Perante a lei Sem distinção De qualquer natureza O nascituro Tem o direito A tutela jurídica Na sua vida E quando a lei É clara Como é neste caso Não há lugar Para interpretações Assim como a igreja Fica claro Que o Estado Também considera Como o maior bem A vida humana Mas é lógico Que é óbvio Sem a vida Não há mais direito A nada O direito inviolável A vida É o principal direito Em qualquer ordenamento jurídico Nada há Se garantir Anteriormente A este Pela própria impossibilidade De qualquer consequência De usufruição De qualquer outro direito Não existe Portanto O direito inalienável A vida É o primaz O qual gera Diversas outras garantias Uma garantia fundamental Como o direito à vida Não pode jamais Ficar desprotegida E ser discutida No Brasil A pena de morte É proibida Em tempos de paz A única exceção Em tempos de traição Tempo de guerra Com a aprovação do aborto A pena de morte Vem a ser Constituída E para o inocente Portanto A pena de morte Para inocentes Essa vai ser instituída Se o aborto For aprovado O que nos causa horror Bem Apesar de eu ter citado O salmo 139 O assunto Mais científico É muito mais científico Do que religioso Embora implique também A parte religiosa Então o que que diz A ciência Não a igreja Nem a religião Sobre o nascituro O feto ainda não nascido O que que diz A ciência Como ressaltou O Papa Francisco Esse tema Não é questão de religião É questão de ciência Ciência Natureza Bom senso E princípios Considerando-se o feto Como um amontoado De células Ou algo Pertencente ao corpo Da mãe Um apêndice Aí o aborto Seria defensável É apenas um amontoado De células Um apêndice Da mãe Como se fosse uma berruga Mas cientificamente falando Não é Nós estamos falando De ciência Trata-se Segundo a ciência Moderna De um novo ser humano Apesar de estar ainda Em formação Como aliás Também está em formação Um bebê Recém-nascido O filho da Cristonieto Também não está completo ainda Está em formação Ele está mamando Está se alimentando Ele não fala ainda Não é completo ainda E daí? Podemos matá-lo? Portanto O feto Tem código genético próprio Conjunto de cromossomos E personalidade Independente da mãe Ele tem até impressões digitais Já Independente da mãe Sua morte provocada Vem a se constituir Um voluntário E direto Ato de se gerar a vida De um ser humano Inocente Ato ilícito Perante a lei natural E a lei positiva De Deus E já foi estatisticamente Refutado O argumento De que nos países Em que o aborto Foi legalizado O seu número Diminuiu E mesmo que o fosse Continua o princípio De que não se pode Legalizar um crime Mas sim estabelecer A proteção Do novo ser Que está no ventre De sua mãe Cada bebê em formação É um dom precioso Com personalidade própria E não um número De estatística É um outro ser humano E ao argumento Falso De que a mulher É dona do próprio corpo Devemos responder Com a ciência Repito Que o nascituro Não faz parte Do corpo de sua mãe Não é um apêndice Ou um órgão seu É um ser independente Em formação Nela A questão de uma nova vida Começar com a concepção É dado científico Atual Não é objeto da fé Portanto Ser contra o aborto É uma posição Normal De quem aceita Os dados Da ciência Quem que diz aqui O médico O doutor Carlos Matheus Rota Que é doutor Mestre em medicina Professor responsável Pela disciplina Da clínica cirúrgica E gestor acadêmico Do curso de medicina Na Universidade Mogi das Cruzes O que ele diz O ciclo vital Do ponto de vista Estritamente biológico É que cada ser humano É um organismo Distinto E singular A fertilização A fertilização Dá início A um ciclo vital Levando a um período De desenvolvimento Chamado de embriogênese No qual as células Os tecidos Os órgãos Se desenvolvem Progressivamente A partir de uma única célula O zigoto Segundo as estatísticas Fornecidas pela biologia O zigoto humano Que dá início Ao embrião Multicelular De que dele deriva É verdadeiramente Um indivíduo E não parte De um todo Ou de um agregado De elementos Isso tudo leva A concluir Que o embrião humano Mesmo no seu primeiro passo Não é um amontoado De células Mas sim um indivíduo Real A partir da constituição Do zigoto Exige-se O respeito Que é moralmente Devido aos seres humanos Na sua totalidade Corporal E espiritual Eu cito aqui O cérebro De doutor Jérôme Lejeune Todo mundo conhece Que foi o Médico Professor da Universidade René Descartes De Paris Especialista Em genética fundamental É o descobridor Da causa Da síndrome de Down Ele é cientista famoso E ele está em processo De viatificação Ele era santo Papa São João Paulo II Quando foi a Paris Fez questão de ir lá Rezar no túmulo dele Eu jantei Lá em Roma Com a esposa dele Viúva E com o cunhado Que é o atual Diretor da fundação Jérôme Lejeune Para a defesa Principalmente dos Que tem síndrome de Down Então o que ele diz Ele deu uma entrevista Veja aqui no Brasil Então a revista Perguntou a ele A vida começa a existir No momento da concepção Ele respondeu Eu não quero repetir o óbvio Mas na verdade A vida começa Na fecundação Quando os 23 cromossomos Masculinos Transportados Pelo espermatozoide Se encontra com os 23 cromossomos Da mulher Todos os dados genéticos Que definem Um novo ser humano Já ficam presentes É o milagre da vida Todos nós temos 46 cromossomos Em todas as células Menos as células sexuais Porque uma tem 23 do homem E 23 da mulher Se fundem Dão as Células do organismo Portanto Os 46 cromossomos Define o novo ser humano A fecundação É o marco E início da vida Daí pra frente Qualquer método artificial Para destruí-la É um assassinato Depois que ele deu Essa entrevista Ele desligou o telefone E falou com a esposa Hoje Perdi Meu prêmio Nobel E foi de fato Ele é um cientista Descobridor da síndrome de Down Tinha tudo Para ganhar o prêmio Nobel Não ganhou Porque ele Contra ele Está toda a máquina A favor do aborto E ele era contra Aprendamos que A gente que faz Defende a verdade Sofre Mas temos que estar Dispostos a isso Bem A questão do aborto É apenas Problema de saúde pública Diante dessas Várias opiniões Defendidas Por inúmeras pessoas Influentes É importante lembrar Que a igreja Compreende As situações difíceis Que levam mães A abortar Muita mãe É levada a abortar Não por questão De princípios Mas a igreja Por questão De princípios Que é defender A vida humana Não podemos usar Aqui argumentos sentimentais Ah, está sofrendo Está sofrendo muito Vamos fazer o aborto Isso aqui É o que diz São João Paulo II Muitas vezes A opção de abortar Reveste para a mãe Um caráter dramático E doloroso A decisão De desfazer Do fruto concebido Não é tomada Por razões puramente egoístas E comodidades Não Não é porque ela é egoísta Que ela está querendo fazer o aborto Não é porque é mais Comodidade Não O nível de vida Mais digno Ela já tem cinco filhos Vão abortar Porque Como é que eu vou dar Uma vida digna para eles E outros membros da família Temem-se também Para o nascituro Condições de existência Tais que levam a pensar Que seria melhor Ele não nascer Ah, vão ser pobres Ele vai passar fome Então ele vai morrer Pergunte para alguém Que está passando fome Escuta, você está contendo Não Quer tomar um tiro na cabeça Não Aí não Pergunte para um aleijado Escuta, você quer Que eu te dê um tiro na cabeça Não, não Eu quero A vida é o principal dom Então apesar disso tudo Todas essas razões O que diz São João Paulo II? Por mais graves e dramáticas que sejam Nunca podem justificar A supressão deliberada De um ser humano Inocente Pode dar carrada de razões Eu não posso matar um ser humano Inocente E o Papa Atenção em Os católicos Ele usa da prerrogativa Da infalibilidade Aí o Papa é infalível É aqui Quando ele define O que ele diz Declaro que o aborto direto Isto é Querido como fim Ou como meio Constitui sempre uma desordem moral grave Enquanto morte deliberada De um ser humano inocente Tal doutrina Está fundada Isso é o Papa que diz Está fundada sobre a lei natural E sobre a palavra de Deus Escrita E é transmitida Pela tradição da igreja E ensinada pelo magistério Ordinário E universal Evangelium Vitae O Papa está usando Infalibilidade Porque ele está mostrando A ligação Deste crime do aborto Com toda a tradição da igreja E com toda a palavra de Deus E quando o Papa faz isso Usando a sua prerrogativa De pastor supremo Ele está usando Da infalibilidade Partes da humanidade Agora Papa Francisco Fratelli Tutti Partes da humanidade Parecem sacrificáveis Em benefício de uma seleção Que favorece Um setor humano Digno de viver Sem limites No fundo As pessoas já não são vistas Como um valor primário A respeitar e tutelar Especialmente se são pobres Ou deficientes Se ainda não servem Como os nascituros Ou que já não servem Os idosos Por isso que o aborto Está muito ligado com a eutanásia O aborto é matar alguém Que ainda não é humano E a eutanásia é matar alguém Que já não é humano Está uma coisa ligada à outra E ao argumento falso De que a mulher é dona Do seu corpo Devemos responder Que o nascituro Não faz parte Do corpo da mãe Como já falei Alguém poderia dizer Por causa de abortos E de acolhimento São aqueles que foram expostos E colocam na roda São obras da igreja Para exatamente não matar Os bebês não desejados No caso de algum estupro Algo altamente lamentável O estupro Por questão de princípio Recordamos que nenhuma razão Pode justificar o aborto O assassinato de uma vítima inocente E um ser humano Assim constituído Desde o momento da concepção Independente de seus pais No caso de uma menina Violentada Não há nenhuma razão Que justifique matar Uma criança inocente Em benefício De uma criança maior Ambas as vidas São invioláveis E o crime já foi feito O estupro O aborto não vai remediar O estupro Já foi feito Não devemos aumentá-lo Com outro crime Aí vai ser um crime Sobre o outro Se alguém deve ser punido É o violentador Esse é que tem que ser punido Não a criança E não a criança concebida Que não tem culpa nenhuma Ah, mas a criança Não foi desejada E por isso Vou matá-la Eu sempre conto Uma ficção Imaginemos que tem uma família Reunida na sala E chega um bandido Com o metralhador Invade E quer violentar todo mundo Mas ele traz uma criança Um neném No braço O bandido E ele não Em vez de roubar Ele fala assim Olha, vou deixar essa criança aqui Vocês vão ter que cuidar dela Obrigadamente Com o metralhador Então o neném está aí Cuidem dele E vai embora Esse neném foi desejado? Não Fazia parte dos planos? Não Então vamos matá-lo? Não Não pode matar Ah, mas não foi querido Mas está ali Está vivo Não foi querido Foi violentamente imposto Mas vamos cuidar dele Ou vamos colocar para uma instituição de caridade Cuidar desse neném Matar? Não É o caso do aborto É uma comparação que eu estou fazendo Então, não adianta querer citar estatística Porque criança não é número de estatística É um caso de vida Seguindo a pesquisa publicada no British Journal of Psychiatry Mulheres que se submetem a aborto Tem 30% mais chance de terem problemas mentais Do que as mulheres que nunca passaram por isso E o trauma de quem fez o aborto? Eu sei Nas confissões, qualquer padre sabe O trauma que a mulher tem por ter feito o aborto Trauma de consciência 65% 65% Aqui é outro jornal Das mulheres que abortam Sofrem sintomas de estresse pós-traumático Depois de submeter-se à operação Bom Maquiavel É muito atribuído a Maquiavel A aplicação do princípio imoral De que o fim justificaria os meios Mas a igreja não aceita esse princípio de Maquiavel Você está falando Maquiavélico Quer dizer, quando ele quer uma coisa Ele faz tudo imoral Mas ele quer aquilo que ele quer Não é? Esse é o Maquiavélico Então Maquiavel Se uma ação é má em si mesma Nada justifica fazê-la Ainda que seja para fins honestos Ó, o meu fim é sustentar minha família Então vou roubar Não Olha, o meu fim é que eu estou precisando de dinheiro para a igreja Então vamos fazer um baile pornográfico Porque aí a gente vai com bastante dinheiro Não posso fazer o mal Para daí obter um bem Esse é princípio de Maquiavel Não princípio de moral justa O aborto é tirar a vida de um ser humano Indivíduo Distinto da mãe Com identidade própria Ainda não totalmente desenvolvido Indefeso Inocente Então é um crime E nenhum fim honesto Ah, eu vou salvar a honra da mãe Vou salvar a fama da família Nenhum fim pode justificar esse meio imoral Senão nós estaríamos admitindo o princípio maquiavélico De que o fim justifica os meios A consequência dessa consideração É que nada poderá justificar O tirar diretamente a vida de um inocente Nenhuma razão ou pretexto Por mais louváveis e bem-intencionados que sejam Como proteger a vida de outra E salvar a fama, a honra Diminuir a pobreza da família Evitar o escândalo É princípio básico da moral Que não se pode fazer diretamente o mal Para se obter um bem E quando se trata de princípios Não adianta tentar contradizê-lo Apelando para argumentos sentimentais Princípio é princípio Alguns ainda tentam justificar Defendendo que o fruto da concepção Até certo número de dias Não pode ainda ser considerado uma vida humana pessoal O que é a pessoa humana? São Tomás de Aquino Naturalis natura indivídua substância Quer dizer, a substância individual da natureza humana É uma pessoa Portanto, desde o primeiro momento da concepção Na realidade, a partir do momento em que o óvulo é fecundado Inaugura-se uma nova vida Que não é do pai nem da mãe Mas é um novo ser humano Que se desenvolve por conta própria Nunca mais se tornaria humana Se ela não fosse desde o primeiro momento Porque senão eles vão ficando discutindo Que hora que ela fica humana? A resposta é só dana Desde o primeiro momento da sua concepção Pronto Lembre-se quando o Papa Pio IX Proclamou o dogma da Imaculada Conceição Proclamamos e definimos Com a nossa autoridade apostólica Porque desde o primeiro momento da sua concepção Maria foi isenta do pecado original Era uma pessoa humana já Nossa Senhora visitando Santo Isabel Jesus era um feto de semanas Não é? Claro, tinha acabado a anunciação Isabel já estava com seis meses Era outro, já era um feto Jesus não era um zigoto Ali era um feto E Jesus santificou São João Batista Como a nossa senhora disse Isabel disse, né? A tua palavra O menino exultou de alegria no meu ventre Então João Batista já era uma pessoa ali E ficou alegre Ficou contente Porque Jesus estava ali A ciência genética moderna Fornece preciosas confirmações Porque hoje aquilo que o professor Henrique Lima Explicou bem Não é O que faz a pessoa humana Não é autoconsciência Não Porque se for assim Ah, não é humana E quando é que é? Hitler Na solução final Também decretou Esse pessoal não é humano Pode acabar com eles Judeu Cigano Negro E depois cristãos também Vota para o campo de concentração Porque essas pessoas Não são humanas Mas isso ele que decretou Então é o Supremo Tribunal Que vai dizer Quando é que não é humano Quando é que é humano Bom, a ciência moderna Fala o que a igreja sempre falou O que é medicina? É um serviço Profissão A serviço Da saúde E da vida Está lá no juramento De Hipócrates Antes de Cristo Não darei a nenhuma mulher Uma substância Abortiva Esse juramento Que os médicos fazem Na formatura Agora mudaram um pouquinho Mas é esse o juramento Que eles sempre faziam E o médico É de sempre se lembrar Se da importância De preservar a vida humana Desde a concepção Até a morte Isso está lá No Código Internacional De Ética Médica Bom Terminando Meu corpo Minhas regras Esse argumento Muito badalado Pelos artistas Que falam sempre Isso aí Essa bobagem Devemos verificar Que alguns artistas Usando a sua imagem Popular Para fazer propaganda De A morte Dos seres inocentes Indefesos Que um dia Poderiam Caminhar Pensar Abraçar os pais Eles estão patrocinando isso Argumentos Falsos De que a mulher Tem direito ao seu corpo Sim A mulher tem direito Ao seu corpo Deve cuidar bem dele No final é um templo De Deus Tem que cuidar do corpo Sem jamais Poder lhe dar o direito De tirar a vida De uma criança Que não é o corpo dela A vida de um bebê Deve ser protegida Com todas as circunstâncias Sabemos que hoje Uma criança Que nasce prematura Com 12 semanas De gestação Já pode sobreviver E é bem o papel Desses artistas Horrível De difundir A cultura da morte Bom Já vimos que é um dado Científico Que a criança Começa a ser pessoa E eles deviam defender Artistas Deveriam defender a vida O que impressiona A gente É que A variação das idades Que os governos Escolhem Para dizer que é pessoa Não é Na Argentina É até 14 semanas A partir de 14 semanas Não pode Porque já é pessoa A gente pode No Uruguai 12 semanas Na Guiana São 8 semanas Na Guiana Francesa Segue legislação Da França 12 semanas E 3 meses No Chile 14 semanas Na Colômbia 24 semanas Até 6 meses Pode fazer aborto Nos Estados Unidos Muda qualquer estado Alguns Vão até 9 meses No Brasil Querem 12 semanas Imagina Essa dos Estados Unidos É de matar Porque Se a criança Com 9 meses A mãe quer fazer o aborto Aí não pode deixar nascer Não Porque se nascer O médico vai ser preso Homicídio Então antes de nascer Ele entra com aquela broca E fura a cabeça Da criança Ou corta Tira a cabeça Para tirar o resto Porque se nascer Ele é um homicida Não nascendo Ele não é Protegido pela lei Quer dizer Eles aqui definem Quando é pessoa E quando não é Com 12 semanas Que é o nosso caso Aqui O feto mede 8 centímetros Pesa 25 gramas A partir dos 25 dias Da concepção O embrião Já possui Um coração pulsante Portanto Nas 12 semanas Ele já tem 59 dias Que o coração Já estava batendo O cérebro E os demais órgãos Já se desenvolvem Rapidamente A pergunta é Quem deu esse poder Aos homens Para legislar Qual a duração Da vida humana Até quase o nascimento São eles Que tem esse poder Até tanto É pessoa Depois Depois disso É pessoa Antes não é Eu escrevi uma vez Um artigo Já estou terminando O artigo era O lugar mais perigoso Do mundo Sociedade Na sociedade É um lugar Privilegiado Embora seguro Refúgio Para todos Os seus membros É chamado Santuário da vida Os juízes Por exemplo O juiz estava me falando Se fulano Assalta na rua Se entra Dentro de casa Para assaltar O lar É algo inviolável Aí eu carrego Na pena mesmo Porque ele está fazendo Entrando num lugar Inviolável Que é o lar Na família É uma pessoa especial A mãe Não é? A nossa mãe Que é a geradora Da vida Que é o objeto Do nosso amor Aquela na qual Nós nascemos E na mãe Tem um lugar sagrado É o útero Ali que nós fomos Criados Fomos concebidos Na tropa Mas caiu ali no útero Ali que nós estamos Ali que nós fomos gestados Lugar com que sagrado Protegido e seguro O próprio Deus Quando enviou Seu filho ao mundo Para habitar entre nós Se aconchegou No útero humano De Nossa Senhora O verbo Se fez carne Ali E começou a ser um de nós Por isso nós dizemos A Nossa Senhora Bendito é o fruto Do teu ventre O Papa Pio X Chamava de monstruosa E detestável Iniquidade Própria do tempo Em que nós vivemos A pretensão Do homem De se colocar No lugar de Deus Foi a tentação Dos nossos primeiros pais Quero ser Sereis Como deuses Estou provando aqui Por absurdo No caso do aborto Provocado Quando uma vida humana Em gestação É assassinada Sob qualquer pretexto É no útero materno Que este crime É cometido É ali que acontece Portanto O lugar mais sagrado Do mundo Deveria ser O lugar mais protegido Por todas as leis É o útero materno Se uma criança Está fora do útero Após seu nascimento Não importando O tempo Da gestação Pode ter um parto Até com seis meses Um parto com sete Com oito Bom Se uma criança Está fora do útero Ela é protegida Por lei Em qualquer país Civilizado O seu assassinato É por todos Considerado Um crime hediondo Matar um neném Nascido Está no berço Ah, mas só tem um dia Não pode Ah, mas tem seis meses Não pode É um assassinato Todos condenam O infanticídio Seja por que Pretexto for Eu já fiz Batismo No hospital Em berçário De hospitais E todo o cuidado Que as enfermeiras Têm com aquele nenenzinho Todo o cuidado Os médicos Estão ali com cuidado Cerca o bebê De tudo quanto é Cuidado e proteção Mas se a criança Está ainda no útero materno A proteção Já não é tão segura O médico Pode cortar em pedaços Pode arrancar um braço Depois arranca o outro Depois arranca a cabeça E tira tudo Quem assiste a um aborto Nunca Vai ser favorável Porque aquilo é uma coisa Ediunda Aquele sugador Que vai A criança querendo Se defender daquilo E não consegue Então Fora do útero Ele é protegido Dentro do útero Não Então Esses são os homens Se colocando no lugar de Deus Se uma criança Produto de um estupro Nasceu Matá-la É infanticídio Mas no útero materno Em certos países Pode Como no Brasil Pode Um bebê anencefalo Nasceu Está nos braços da mãe Ou no berçário Ainda que dure poucas horas Dias Como já aconteceu Até há alguns anos Matá-lo Seria um crime A mamãe está com o neném Anencefalo Então vamos matar Não É crime se fizer isso Mas Se ainda está no útero materno Pode matar Até no Brasil Daí se chega o absurdo Em países onde o aborto É permitido até os nove meses De a criança estando para nascer Mas não é desejada O médico perfurar o seu crânio Matá-la antes de retirá-la Porque assim ele é protegido pela lei Caso contrário Alguns minutos depois Ele seria um criminoso Assim o útero materno Ao invés de ser um lugar seguro Tornou-se por vontade dos homens Um lugar perigoso e arriscado Fora dele se estaria seguro Nele corre-se o risco de ser assassinado Sem maiores problemas É a lógica dos homens Que pensam ser Deus Muito obrigado Convido a deputada federal Cris Tonietto Para fazer sua conferência Que mostrará os males Da DPF 442 E do ativismo judicial Bom dia queridos Quase boa tarde Como disse no início É uma honra muito grande Estar aqui na LERJ Participando deste seminário Seminário em que aponta Sobre a gravidade da DPF 442 Que visa a descriminalização do aborto E também mostrando os seus riscos E aqui o que eu quero deixar claro Antes de mais nada É o que que estão tentando descriminalizar O que que estão tentando legalizar Quem conhece o procedimento de aborto Sabe que o aborto para ser feito Por exemplo Ele pode ser feito Por sucção Por injeção De uma substância De uma solução salina No coração de uma mulher Para que por exemplo O bebê Agonize de dor Pode ser também Aborto Por nascimento parcial Ou por antecipação do parto São diversas modalidades do aborto Esquartejamento E é exatamente Essas modalidades Que eles querem legalizar Esses tipos Ediondos Porque imaginem né Colocar uma substância salina Numa mulher Para que o bebê sofra e padeça Isso realmente não tem como ser considerado Algo bom para ninguém Como que alguém pode enxergar o aborto Como algo positivo Como um direito Muitos tentam vender essa ideia De que o aborto É um direito da mulher Mas a primeira pergunta é Existe direito de matar? Então é exatamente Essas atrocidades Essas modalidades De procedimentos Que querem legalizar Por meio Do aborto Por meio da DPF 442 E aqui eu vinha pensando Refletindo Sobre todas essas Brilhantes palestras Que nós tivemos Professor e doutor Henrique Lima Que de forma muito assertiva Fez uma pavimentação Demonstrou a pavimentação Da cultura da morte Afirmando sobre o que foi A DPF 54 O HC 124 O HC 124 306 Não vou voltar a esses assuntos Porque muito bem Já foram tratados por ele A DI 3510 Da mesma forma Esses argumentos Também jurídicos Que foram abordados Também de ordem filosófica Que foram abordados Brilhantemente Pelo doutor Henrique Depois passando Para o Dom Fernando Rifan Que falou de argumentos religiosos Mas também Argumentos antropológicos E aí Eu estava refletindo sobre isso Não existem Meus caros Argumentos Científicos Não existem Argumentos filosóficos Antropológicos Não existe Qualquer ordem De argumento Que possa ser Balizador De um caminho de aborto E os abortistas Sabem disso Eles não lançam mão Não são mão Eles não lançam mão Da ciência Por exemplo Porque eles sabem Que a vida começa Na concepção Eles sabem Que ali começa Uma pessoa Ou ali tem uma pessoa Eles sabem Mas aí Qual é o modus operandi Que eles adotam? O da mentira O meio empregado É a mentira E aí eles precisam Camuflar Os números Que depois serão Debelados Pelo brilhante Marlon Derosa Então eles precisam Tentar Enganar os incautos Levando A mentira Dos números Levando A mentira Dos argumentos Inclusive Porque qualquer argumento Que nós tentemos Utilizar aqui Eu lhes garanto Serão favoráveis À vida A ciência Está favorável À vida Não existe Um tubo mágico Por exemplo Por onde passe A existir uma pessoa Uma coisa Se transforma Uma pessoa Não é um tubo mágico Que vai determinar isso É pessoa Desde sempre Existe uma alma Racional ali Existe Um princípio vital Desde a Fecundação Dos espermatozoais No óvulo Portanto A ciência Ela está Totalmente favorável À vida Da mesma forma A filosofia Antropologia Como disse Enfim Todos os argumentos E aqui Nesses breves minutos Que tenho Para lhes apresentar Um pouco Sobre a DPF 412 Eu queria Focar Três pontos Três pontos Importantes Aliás Refutá-los Os abortistas Os promotores Da cultura da morte Que fazem questão Não só De mentir Mas também De manipular Semanticamente Manipular as palavras De modo que A partir Dessa manipulação Semântica Eles tentem Suavizar a linguagem Para tentar Avançar Toda uma agenda De poder Uma agenda Política Ideológica É assim que eles Operam É assim que eles Agem Não só no Brasil Mas também Em outras partes Do mundo Em vários países Onde o aborto Por exemplo Foi legalizado É assim que eles Operam Mas por que Eu estou falando Sobre esse aspecto Da linguagem Porque por exemplo Eles tentam vender A ideia De que o aborto Ele é Um direito Sexual Reprodutivo Da mulher Repito Não existe Direito de matar Direito sexual E reprodutivo Na verdade É um eufemismo Para se tratar De aborto E aí Dentro Do conteúdo O CPF 4 a 2 E depois Não só na ação Em si Mas depois No voto Da ministra relatora Rosa Weber Ela traz Um conceito Ela traz Uma teoria Que é justamente Da justiça Social Reprodutiva E esse conceito Está sendo Aplaudido Pelos abortistas Os promotores Da cultura Da morte Estão usando Esse conceito Para legitimar A morte Ou melhor A mortandade O genocídio Como queiram chamar Dos bebês No vento Das suas mães Justiça social Reprodutiva Preciso dizer Também evidentemente Refutando já O que que eles sabem Sobre justiça Será que É justo Matar um inocente É justo Matar uma pessoa humana O que é justiça Segundo São Tomás de Aquino E eu sinceramente Não tenho medo nenhum Problema nenhum Em lançar mão De argumentos religiosos Não vou fazê-los Eu vou apenas citar Um conceito Que baliza Todo o resto Porém Muitos tentam nos chamar De teóricos Da conspiração De fanáticos religiosos Porque nós usamos Às vezes Argumentos religiosos Embora Esses não possam Ser desqualificados A população brasileira É majoritariamente Cristã Então O argumento religioso Ele não pode Ser escanteado Não pode ser esquecido Mas eles tentam fazer isso Mas eu vou usar agora Um conceito Que na verdade É um conceito De São Tomás de Aquino Que é justiça Mas também Empregado Também no ambiente acadêmico Que é dar ao outro O que lhe é devido Isso é justiça Eu pergunto O que o bebê Representa de ameaça Para uma mãe Por que que vai Ser dado a ele Uma sentença de morte Isso é justiça Sendo que ele nada fez Para merecer Essa sentença Então Esse conceito Ele já é Completamente errado Em si mesmo Justiça social Reprodutiva Como se fosse Uma coisa benéfica Como eu citei Nas minhas palavras iniciais Como alguém pode pensar Em justiça social Está lutando Por justiça social Se estão pavimentando O caminho Da barbárie Que vem Ou melhor Que advém Com o aborto Então não tem como Pensar em justiça social Reprodutiva Isso é uma falácia Depois O outro conceito Que é utilizado Tanto na DPF Que depois é Legitimado Pela ministra relatora Rosa Weber No seu relatório Perdão No seu voto Ela fala sobre O tal Projeto de vida digna Como o doutor Henrique Falou inicialmente Na DPF Eles tentam Despersonificar O indivíduo Que está no ventre Da sua mãe O indivíduo humano Que foi concebido Mas ainda não foi nascido Ou perdão Ainda não nasceu Então é um indivíduo humano Está ali É uma pessoa Mas ainda não nasceu O doutor Henrique Falava Para nós Que Segundo a DPF E nós de fato Atestamos isso Não precisa acreditar No que eu estou dizendo Basta recorrer Basta ler Basta ler A DPF O conteúdo Nós vamos perceber Que Pessoa Segundo a DPF É quem nasce com vida Ou quem tem potência De sobrevida Quem tem valor comunitário E o tal do projeto de vida Isso é o que está posto E aí A ministra relatora Ela vai considerar Como Importantíssimo Esse conceito De projeto de vida digna Para defender o aborto A pergunta que eu faço é Como alguém pode pensar Em vida digna Sendo cúmplice de um assassinato Como alguém pode pensar Num valor comunitário Matando a primeira das relações Como o doutor Henrique falou Ou Simplesmente Sendo cúmplice Dessa Desse Genocídio Silencioso Chamado aborto Eufemisticamente De aborto E por que eu estou falando Sobre assassinato Porque o que era ilegalizar É um assassinato Será que não seria um escândalo Se alguém Por exemplo Perguntasse aqui Nessa assembleia Vamos pensar Né Alguém Porventura Viesse aqui Ah É melhor então Legalizar o homicídio O que que vocês diriam Seria algo escandaloso Como assim Matar uma pessoa Como está tipificado Lá no artigo 121 Do código penal Alguém cogitaria Legalizar O homicídio Ou seja Na verdade Deixar de ser crime Né O homicídio Matar um semelhante Matar uma pessoa humana Cujas sanções Estão Expostas Ali no código penal No seu artigo 121 Pois é Mas por que que o aborto Não escandaliza tanto O aborto Ele também é um homicídio A diferença é o lugar ocupado O bebê no ventre da mãe Ele está no ventre Ou seja Ele está no útero Então ele é intrauterino O homicídio Ele é intrauterino No caso Fora do útero Nós poderíamos dizer Que é um homicídio Extrauterino Então o aborto Ele é um homicídio Só que é intrauterino Não deixa de ser um homicídio Não deixa a hediondez do crime Embora muitos Estejam por aí Tentando vender Ilusões Ideias falsas Hiper Hiper Inflacionando números Dizendo coisas que não existem Para tentar enganar A sociedade Que é majoritariamente Provida E aí tentam colocar Olha As circunstâncias Mas olha Veja Uma criança Que foi concebida Numa gravidez resultante De estupro De fato Estupro é um crime hediondo Agora eu ouso dizer Que o aborto Ele é mais hediondo Do que o estupro Agora Eu pergunto Como é que se combate o estupro Certamente não é com o aborto Agora Aqueles que querem aborto Para essa mulher Que No caso Foi ali Vítima de violência Que de fato Precisa ser repudiado Nós temos que acolher Esta mulher É evidente Resgatar a sua dignidade Que muitas vezes Possa ter sido violada Eles não Acolhem essa mulher Eles não enxergam Eles enxergam ali Um objeto de pessoa Um objeto na verdade Não uma pessoa Perdão Eles enxergam ali um objeto Para ser instrumentalizado Para avançar uma agenda Eles não enxergam a mulher Eles dizem E aqui eu falo com toda a veemência Eles dizem que lutam pelas mulheres Mentira Eles nada fazem pelas mulheres Eles não conhecem o movimento para a vida Eles alegam por aí Ah, vocês se preocupam apenas com O nascimento Depois largam Não conhecem o movimento para a vida Não sabem como é que o movimento para a vida age Os subsídios O cuidado O zelo Que o movimento para a vida tem Não conhecem Hipócritas É o que eles são E eu preciso falar com Toda a sinceridade aqui para vocês Porque eles são hipócritas Mas eles tentam Vir com aquela vozinha mansa Ah, estamos lutando pelo direito da mulher Na verdade Estão usando as mulheres Em benefício De uma causa De morte De um legado de morte Então Voltando ao caso Desse bebê Será que É justo Oferecer Por exemplo A essa mãe Que foi Vítima de uma violência Que precisa Obviamente Ser totalmente Não só repudiada Mas precisa ser enfrentada Por exemplo A questão do estupro O estupro Como disse É um crime de hondo Agora Como é que se combate o estupro? Não é com aborto É com o fortalecimento A segurança pública Mas eles também não querem fortalecer A segurança pública Eles querem Usar as mulheres Para apresentar a elas Entre aspas Uma pseudo solução Levando para o aborto Inflando os números Muitas vezes números Errados Falhos Mentirosos Porque como disse O artifício O ardil É a mentira O meio empregado É a mentira Para avançar A cultura da morte É assim que funciona É assim que eles agem Esse é o modo desoperante Então nós não podemos Nos enganar Meus caros Projeto de vida digna Como pregar Como imaginar Uma vida digna Tendo sangue nas mãos Da mesma forma O terceiro ponto Sobre o qual O relatório O voto Na ministra trata É de uma tal Cidadania igualitária Se nós fôssemos todos iguais Realmente como pregam De fato somos Iguais perante a lei Não é isso? Como pregar uma discriminação Contra o bebê No ventre materno Porque Invisibilizar O bebezinho No ventre da sua mãe Não é Um passe de mágica Que se torna uma pessoa É pessoa Desde sempre Desde a sua concepção Como o Dom Fernando Muito bem Revisitando ali Geron Lejan Argumentos inclusive Científicos A vida começa Na concepção Ali nós temos Um código genético Próprio do bebê Independente Do corpo da mãe A mulher Ela apenas Abriga aquele bebê Ela é sua hospedeira Por assim dizer Mas O bebê Ele tem um patrimônio Genético próprio Então Algumas verdades Inconvenientes Para os abortistas Os abortistas Dizem O aborto É questão De saúde pública Mentira Saúde Do latim Saulus Me corrija professora Se eu estiver errada Do latim Saulus Quer dizer salvar O que que se presta Saúde pública Se presta A combater Doenças Tentar Coibir Enfermidades Tentar promover A qualidade de vida E não Promovendo a morte Vocês conseguem entender Como que Em hipótese alguma O aborto Pode ser Uma questão De saúde pública Mas é o eslogan Dos abortistas E pra eles Dizer que o aborto Não é uma questão De saúde pública É uma verdade Tida como inconveniente Já vou caminhando Pro fim Considerando o horário Imagino que os senhores Também estejam Com fome Conta do horário Do almoço Quero falar De algumas outras Verdades Tidas como inconvenientes Para os abortistas Eles dizem que O bebê É como se fosse A extensão Do corpo da mulher Meu corpo Meias regras De fato A mulher tem o seu corpo Agora Nem se ela quisesse Dispor por completo Do seu corpo Ela poderia Se ela quiser Fazer uma tatuagem Embora eu não goste Por exemplo Ela tem todo direito Eu não me identifico Mas exemplo Se a pessoa quiser Fica à vontade Ela pode fazer Agora Será que ela Se ela quiser tirar os rins Ela pode simplesmente Deliberadamente doar Ah vou tirar meu coração Eu vou doar Não pode Ela não pode Dispor 100% Meu corpo Meias regras Da mesma forma Que regras são essas O bebê por exemplo É um outro ser humano Que está ali Abrigado no ventre da mãe Tem um patrimônio genético próprio Portanto São outras regras Que naturalmente Regem a vida Daquele bebê De alguma forma Tanto é que O código civil Fala no seu artigo 2º Que os direitos Do nascituro Estão salvaguardados O nascituro Não tem direito a nome? Quando a gente engravida Quando a mulher engravida Primeira coisa Que perguntam Qual o sexo? Não qual o gênero Porque o gênero É um só Humano Mas qual o sexo? Depois qual vai ser o nome? Então o nascituro tem direito Então o nome também A herança? Então são outras regras Que estão regendo aquele corpo Então meu corpo Meias regras Isso cai por terra Por completo Então o bebê Não é a extensão Do corpo da mulher Minha filha Meu filho Por exemplo Meus filhos Que no caso Nasceram de mim Eles não são a extensão Do meu cabelo Enfim Não são A extensão do meu corpo De fato É minha unha Aí sim Ou meu próprio cabelo Agora não meu filho Minha filha Impótese alguma Da mesma forma O aborto Ele não é também Uma questão de bioética Como dizem É uma questão de direito natural Porque afronta O direito natural Mais basilar Como disse Que é justamente a vida Então meus caros A gente precisa Se subsidiar De Não só de argumentos Mas de elementos Para que a gente possa Combater a cultura da morte Eu preciso dizer Que a guerra sim Ela é muito dura É uma guerra espiritual Antes de tudo Para quem crê Sabe Que é uma guerra espiritual Antes de tudo Mas É importante Nós compreendermos Meus caros Que eles não têm argumentos Não têm nada Nada Que eles falam Nada Tem um respaldo Na realidade objetiva Por isso Que eles pervertem Camuflam E inflam Não só os números Mas também Como disse As narrativas Criam narrativas Para tentar avançar Essa agenda E é por isso Que a gente precisa conhecer Esses argumentos Que nos são favoráveis Até para poder debelar Os erros Porque se nós Não debelamos o erro Nós somos indiretamente Ou tacitamente Conviventes com ele Não combater o erro Indiretamente É ser conivente E é por isso Que é tão importante Um seminário Dessa natureza Dessa magnitude E eu espero Do fundo do coração Que Como falei também No início Que esse seminário Surta muitos efeitos positivos Não só Mas também Bons frutos Que renda Bons frutos Para que a partir daqui A gente possa criar Ainda mais Uma cultura da vida Que a gente possa criar Ainda mais Essa ideia De que nós precisamos Lutar pela vida Isso é uma questão Que nos diz respeito Não envolve Só o nosso futuro A DPF442 Ela é nociva Não só ao nosso futuro Mas a mim A você A cada um de nós Porque ali Tem o fundamento Tem o precedente Que pode ser criado Para por exemplo Falar da eutanásia Dentre todos os outros Monstruosidade Vamos dizer assim Que eu tenho certeza Que o povo brasileiro Não quer Atrair para a terra De Santa Cruz E para finalizar Eu preciso dizer Que o local Da discussão Está errado Eu citei Que não deveríamos Estar nem discutindo O aborto Porque não se discute Assassinato Como se vai matar Uma pessoa Vai ser por esquartejamento Ah não Olha Vamos fazer o seguinte Pegar a tesoura É assim que se discute Isso se discute O modo operante Como se vai matar alguém Pelo amor de Deus Evidente que não Então sequer O aborto Deveria estar sendo discutido Mas se existe Um local propício É o parlamento Não é o supremo Com todo respeito Ao supremo O supremo tribunal federal Bem como o poder judiciário Em geral Tem como objetivo Ou melhor Como papel constitucional Fazer o que? Respeitar a lei Que foi feita no parlamento E aplicar a lei Ao caso concreto É assim que funciona Dentro da tripartição Dos poderes E cabe ao parlamento Elaborar leis E fiscalizar o executivo É assim que funciona também E executivo Faz o papel de administrador Por assim dizer Pois bem De gestor Pois bem O campo da discussão Está errado Estão Na DPF 4.2 Transferindo Para o supremo Um debate Que já foi vencido No parlamento Isso não é democrático E o pior O pior É que quem provocou Essa discussão Transferindo-a Para o supremo Foi um partido político Que tem representatividade No congresso nacional Não só no congresso Mas enfim No parlamento Aqui mesmo Assembleia legislativa E nas outras assembleias Tem representatividade Só que eles não aceitam A democracia E a prova É exatamente essa Eles não aceitam A derrota Os projetos Que foram sepultados Do parlamento O doutor Henrique Falou Sobre o PL 1135 De 91 Inclusive foi Votado em 2005 Foi derrotado No parlamento E eles não aceitaram O que eles fizeram? Mudaram a estratégia Usando a mesma forma Ou seja Ah olha Vamos dizer que eu aborto Até 12 semanas Mas no último Dispositivos Vamos revogar Os dispositivos Que criminalizam o aborto Eles fazem isso Só que no caso Nos pedidos Da DPF Nos pedidos Eles fazem isso Eles revogam Os dispositivos Que criminalizam o aborto Portanto O passo está dado Para o aborto irrestrito Embora Se digam Com marco temporal De 12 semanas Então É muito mais profundo Esse debate Não é só 12 semanas Embora isso já seja Um malachimo Absurdo Um mal em si mesmo Mas A cultura da morte Ela está em requinte De crueldade Meus caros A gente não pode Fechar os olhos A isso Nós não podemos Fechar os olhos A isso Então Um partido político Que não aceita O debate democrático No parlamento Não aceita a derrota Dos seus projetos No parlamento E se socorrem Do ativismo judicial Não pode ser Um partido democrático Não pode defender A democracia Não podem Sequer eles sabem O que é democracia Pelo visto Por conta disso Não sou eu Que estou dizendo A verdade Ela se impõe Diante dos nossos olhos Só não vê Quem não quer Ou quem tem má fé Preciso dizer isso Ou Quem realmente Não compreendeu ainda A realidade Por ignorância Pelo véu da ignorância Ou porque está se beneficiando De alguma forma Então nós temos que acordar Enquanto há tempo E aqui é um apelo Literalmente É um apelo De uma mãe De uma mulher De uma cidadã Não fala apenas Como parlamentar não Como parlamentar Preciso defender As minhas prerrogativas A do março também As nossas Enquanto parlamentares As nossas prerrogativas Estão sendo Atropeladas Usurpadas E a gente não pode Aplaudir a isso Nem o povo brasileiro Nós não podemos Aplaudir a usurpação De competência Nós temos que aplaudir O que? O respeito A constituição Por exemplo Que fala da inviolabilidade Do direito à vida E por aí vai Então nós temos que tomar cuidado Mas aqui é um apelo De uma mulher De uma mãe Que realmente Quer clamar Pelo direito De outras De outros filhos De outras mães Que talvez Muitas mães Ainda não tenham entendido O valor dessa vida Que está no seu ventre E muitas pessoas Querem transformar O Brasil Num cemitério Por conta Dos sangue inocentes Que com certeza Esse sangue dos inocentes Clamará A Deus Por justiça E por vingança Eu não tenho a menor dúvida Eu não quero a barbárie Sendo atraída Para a nossa terra De Santa Cruz Eu tenho certeza Que os senhores também não Então é hora de agir E quando eu falo agir É óbvio Que eu estou Me referindo A que nós Possamos buscar Os meios adequados Que meios são esses? O conhecimento É o meio O conhecimento Eu diria que é uma das maiores Armas que nós temos Para debelar os erros Então Conhecer Se aprofundar Criar Raízes Dentro Da cultura da vida Desse estudo Para que a gente possa Plantar essas sementes Da cultura da vida E assim a gente vai Combatendo a cultura da morte Nem que seja Pouco a pouco Dia a dia O outro lado Dá passo de largos É verdade Mas eu tenho certeza Que aqui Nós temos Grandes guardiões Honrosos guardiões Da causa da vida Então Não nos acovardemos Não deixemos Que nos silenciem Que silenciem A nossa voz Nós Muitas vezes Parecemos até o nosso duro Lutando para ter voz Porque o nosso duro Eu fico imaginando Bebezinho ali Lutando para ter voz Pois é Mas nós temos Que falar por eles Já que eles ainda Não falam Nós Temos que ter Essa capacidade E também Essa coragem Essa ousadia De falar por eles De lutar por eles E de pregar No Brasil Essa cultura Que é uma cultura Promotora E construtora Da vida E não da morte Não haverá Brasil Se essas atrocidades Passarem Por que não haverá Brasil? Porque o nosso futuro Vai estar marcado com sangue Nós estaremos Não nós Evidente Mas os promotores Da cultura da morte Estarão Impedindo Novas vidas Ceifando novas vidas Como que haverá futuro Na humanidade? Como que haverá? Então a gente precisa Despertar Enquanto é tempo E lutar E agir E realmente levantar Para anunciar Com a nossa boca Emprestar a nossa voz Para o nosso futuro Pregar A cultura da vida E aqui eu encerro Agradecendo Muito a paciência Dos senhores também Como disse Imagino que No horário do almoço Os senhores já estejam Com fome Muito obrigada Queridos E contem comigo Contem com a frente Parlamentar mista Contra o aborto Em defesa da vida Estamos juntos Nessa luta Estamos juntos Pelo Brasil Pela vida Nós não queremos Que os discípulos De Herodes Prosperem Nós não queremos A nossa Eu vou repetir A nossa bandeira Manchada Com sangue Deus abençoe a todos Muito obrigado Cris Por essa exposição Brilhante Nós agradecemos Diante disso Que foi falado Agora pela manhã Tanto pelo Doutor Henrique Lima Pelo Dom Fernando Rifan E pela Cris Tem sido Uma grande dificuldade Para que eu não faça Também Algum tipo De Palestra Cris falou de Palestra Não, mas vou me Controlar Só falarei Ao final Mas desde já Agradeço E passo a palavra Então para o Dereck Convido o deputado Márcio Galberta Deputada federal Cris Tonietto Para a entrega De moções de aplauso Obrigado Também gostaria De ressaltar Que o professor Marlon De Rosa Trouxe Livros Para serem vendidos E eu acho Fundamental Que nós Podendo Adquiramos Esses livros Por causa Do conteúdo Riquíssimo Como já foi Dito É uma guerra Que não Somente Precisa ser Travada Em todos Os campos Mas nós Precisamos De conhecimento Como a Cris Falou Nós precisamos Nos aprofundarmos Cada vez mais Para que não falemos Nada que seja Inconveniente Ou nenhuma Bobagem Porque isso Nesse momento Não é permitido E a única maneira Que nós temos Para não fazermos isso É buscando uma formação Permanente Então os livros Estão lá No meu gabinete Gabinete 405 É só pegar O elevador Ou agora Ou na volta Do almoço E vocês terão Maiores informações Sobre esses livros Tá bom O gabinete 405 Tá bom Bom Os livros São esses aqui Nós temos A conspiração Contra a vida humana Do professor José Alfredo Elia Marcos Com o prefácio Do professor Marlon De Rosa Nós temos também Abortos forçados Que é do professor Marlon Eu tenho Tenho Abortos ocultos E a mentalidade Contraceptiva Eu tenho Falar sobre aborto Mitos E verdades Vários autores Aconselho demais Tenho também E Números abortados A manipulação Das estimativas De aborto No mundo Como os outros Fundamental Que nós saibamos Sobre isso Eu tenho também E aconselho Que os senhores Adquiram Aliás Recentemente Agora Teve uma audiência Pública E o Padre José Eduardo Na sua exposição Ele falou Sobre As tais Estatísticas Então é muito Importante Que nós Tenhamos esse livro E por fim Tem o livro Da doutora Lília Nunes A atual discussão Sobre a descriminalização Do aborto No contexto De efetivação Dos direitos humanos Eu tenho também A doutora Lília Nunes Está aqui No meio de nós Mais tarde Fará também A sua exposição Então é muito Importante Que nós Conheçamos Profundamente Sobre esse assunto Para que melhor Debatamos Tá bom? Também Nós estamos Vendendo Os pés Preciosos Que são Esses Brochezinhos Aqui Para ajudar A causa Provida Então por favor Estará lá também No gabinete 405 Convido a vereadora Luciara Azevedo Da Câmara de Bom Jesus De Itabapoana Para compor a mesa E auxiliar na entrega Das moções de aplauso Ao Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Venei Dom Fernando Rifan E ao Procurador-Geral Do Ministério Público De Contas Estado do Rio de Janeiro Doutor Henrique Lima E para a deputada federal Cristianieta Doutor Henrique Lima E para a deputada federal Doutor Henrique Lima E para deputada federal E para deputada federal Doutor Henrique Lima É que a vereadora acabou de dar um testemunho aqui. Então, após o almoço, vamos ver se a gente encontra algum tempo para que ela possa. Acho que cinco minutos são suficientes, ela deve ter falado aqui em torno de três. Vamos ver se a gente consegue colocá-la para falar, então, sobre essa luta pela vida e o bebê dela que sobreviveu e hoje está um homem feito já na faculdade. Tá bom? Acho que a gente pode ir para o almoço, não pode, né? Faremos intervalo de uma hora, retornando às 13h40. Até daqui a pouco.